A CIDADE NO BRASIL 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 Já em agosto, o programa volta a sofrer uma revolução, ganhando um novo apresentador. Boa tarde, novo apresentador. Boa tarde. Agora que eu já estou devidamente apresentado, vamos dar início ao programa. Em 88, Miguelito se firmou no programa, que voltou a ser exibido aos domingos, e trouxe várias novidades, como uma nova abertura, dessa vez toda espelhada e com a nossa boa música velha de guerra. Também foi nesse ano que Miguel passou a encerrar com o seu beijo super carinhoso e o namastê, essa saudação que ficou marcada na nossa memória. Um beijo muito carinhoso e até domingo que vem. Em 89, voltamos aos sábados, e foi nesse ano, no dia 15 de abril, que começamos a anunciar os aniversariantes. Armando Bogos e Roberto Carlos. Um beijão. Na virada de 90 para 91, o video show estreou no horário nobre, com um especial sobre a TV brasileira. Um feliz 1991. Em 91, Miguel anunciou um novo quadro que viraria um clássico. Um novo quadro aqui no nosso programa, o Túnel do Tempo. Em abril de 94, Miguel se despediu do público de sábado. Para o meu público de sábado, que sempre esteve aí do meu lado, um beijo muito carinhoso, todo o meu amor. E para o outro público, que vocês também estarão nele, é claro, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, estou chegando, segunda-feira, com o mesmo amor no coração. O video show completou 500 edições e passou a ser exibido quase todo dia. Cissa Guimarães acumulou a função de locutora com a de repórter carioca. E diretamente da terra da garoa, nossa representante paulista era a estreante Renata Ceribelli. A partir daí, criamos quadros super criativos e que são renovados ano após ano. Daí seguimos para 96, quando a ficção invade o programa com os candidatos à eleição da fictícia Videoxópolis. Eu, se for eleita, eu vou facilitar a entrada de todo mundo nos estúdios para pegar autógrafo. Dois anos depois, o programa mudou de horário, indo para o fim da tarde. A partir de hoje, o Video Show é às 5 da tarde, de segunda a sexta. Mas foi por pouco tempo. Ainda em 98, foram transmitidas algumas matérias ao vivo. Em 2001, Miguel anuncia a chegada de uma nova apresentadora e um quadro que veio para ficar. A partir de agora, é com você. Um beijo, Angélica. Valeu, Miguel. Prazer demais estar aqui no Video Show. Estreando no Video Show e estreando o videogame. Em 2002, depois de quase 15 anos no comando, Miguel passa a coroa para André Marques. E com a comemoração das 3 mil edições do programa, ganhamos as repórteres Ana Furtado. Não sei se vocês sabem, hoje é minha estreia no Video Show como entrevistadora. Poxa, parabéns. E Rematinha Simões. Tudo bom? Rematinha, mas você sempre atrás das câmeras, agora na frente, onde é o seu lugar. A partir do fim de 2003, André e Angélica invadem o horário nobre e passam a apresentar anualmente o Video Show Retro. Por isso que 2003 foi um ano apaixonante para as mulheres. Em 2004, foi o ano das trocas. Renatinha Simões deu lugar a Mariana Reim. E no game, Angélica, na sua primeira licença maternidade, foi substituída pela estreante Fernanda Lima. Boa sorte mesmo. Boa sorte, de verdade. 2006 marcou a estreia de mais duas repórteres. Ellen Jabur. Eu estou honradíssima de estar aqui no seu primeiro quadro do Video Show. Parabéns, boa sorte. E Sara Oliveira. Me dei bem, hein? Comecei muito bem. Olha só onde eu estou, cara. Em Angra dos Reis. E esse ano já tivemos uma surpresa com a volta de Cissa Guimarães nas férias do André. E as novidades não param. Vem muita coisa nova por aí. Coisas que prometem entrar para a história dos próximos 25 anos. Se você tem menos que 25 anos, olha, vou te contar. Isso, então, quer dizer... Nossa, quer dizer muita coisa. Mas quer dizer também que é sinal que o Video Show já batia ponto nos bastidores antes mesmo de você nascer. Olha que loucura. Pois é, né? E de tanto retratar essa magia por trás das câmeras, o nosso programa foi além e ganhou o mundo. É o Video Show Viajandão para você. Olha só. Das profundezas do deserto, do frio polar ou de uma ilha paradisíaca, o Video Show tem quilometragem rodada. E em 25 anos, trouxe um mundo de novidades para dentro da telinha. Na Irlanda! Na Irlanda, no maior frio! O Video Show é até no deserto do Atacama. Bom, agora vou mostrar para vocês um pouquinho da estrutura das nossas gravações aqui em Praga. Vocês estão vendo essa galera aqui? Pois é, o Brasil invadiu Nova Iorque. Oi, o Rio Show. Brasília na pêrvão. Rompemos todas as fronteiras da bisbilhotice e seguimos as equipes mundo afora, acumulando milhas e carregando uma grande bagagem cultural. Esse lugar é muito lindo, a gente está num bairro super cultural, assim, com sacra e cara ao fundo. Vimos músico, bair-bair local maravilhoso e o convidamos para participar da gravação hoje com a gente. Mochilão nas costas e câmera na mão, exploramos quase todos os ângulos do continente europeu. Com a galera de Eterna Magia, estivemos na Irlanda. A gente está no coração da cidade, isso aqui é o Rio Leaf. Para lá tem um super agito que eu quero te levar, vamos embora? É, um super agito chama Temple Bar. Esse aqui é o castelo que o Paulo fez os pedaços. Tem só 62 quartos. E esse jardim incrível que vocês estão vendo aqui. As belas paisagens holandesas também constam nas páginas da nossa vida. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Numa terra tão fria, para que tanto ventilador? Olha lá. Para quê? Com a lua me disse, pegamos uma carona até a Áustria. Está vendo lá? Lá em cima? É mais ou menos onde eles querem me colocar. Para descer de snowboard, eu tive apenas uma aulinha básica. A Cidade Luz iluminou o nosso álbum de viagens por duas vezes. Bom, estamos aqui, a primeira vez que é permitido que se façam tomadas. No Joa Sank. No Joa Sank. Um hotel muito tradicional, chiquérrimo. E a moda francesa, enfiamos o pé na jaca. A gente está hoje fazendo o segundo dia de gravação, aqui na beira do Sena. E eu fiz uma cena com o Pasquinha, a gente tomando um sorvete, que é muito famoso aqui, para quem não conhece Paris, aqui na ilha de Saint-Louis. É um sorvete que no verão faz, assim, fila no quarteirão para todo mundo tomar esse sorvete. Como uma onda nos levou até a terrinha dos Patrícios. Bom dia, video show. Estamos aqui mais um dia de gravação. Estamos aqui a Ribeira, que é no Porto. Aproveitando a maré, não perdemos a viagem até a ilha de Santorini. Cenário perfeito para a Belíssima. É lindo, né? Essas coisas assim dão um gosto da gente fazer. E só chegamos até o Neste Europeu, porque um anjo caiu do céu e foi parar em Praga, na Tchecoslováquia. Deve a minha dona, né? Preparava o Bacifipni. Entendeu a dificuldade? Falando em língua difícil, também demos um giro pela Rússia, acompanhando a equipe de começar de novo. Unas, zegda, jarca. Na pera. Não existem limites para a caravana video show, que esteve no Marrocos e no deserto do Saara, registrando todos os bastidores de O Clone. Eu nunca pensei que meus olhos fossem ver isso aqui de perto. É emocionante. Do deserto do Saara para o deserto do Texas, nosso diário de viagens está cheio de aventuras. Intervalo de gravação. Ah, não, olha, a gente está de folga aqui, curtindo o visual. Ué, mas eu também. O que você acha que eu estou fazendo aqui no Texas? Todo dia, video show. Todo dia, video show. Com a trupe da novela América, desfrutamos a árida paisagem do Canyon Santa Helena, na fronteira dos Estados Unidos com o México. É maravilhoso aqui. É belíssimo aqui. Peró, dá um cansaço. É para matar. Estou virando maratonista. A América é a terra das oportunidades. E é em Nova York que o video show faz a festa com os brazucas todos os anos no Brazilian Day. É a primeira vez que você apresenta um show para a comunidade brasileira nos Estados Unidos? Primeira vez. Estou nervoso. E ninguém melhor para nos ciceronear no mundo da fantasia do que a turma do Didi. Viagem com Renato Oragão e sua galera é diversão garantida. Já na América do Sul, vivemos cenas de puro bang-bang no Velho Oeste, em pleno deserto do Atacama, no Chile. Estou todo mundo nervoso e ansioso. Olha só que maravilha. Eita, video show rodado, sou. Viajar é sempre bom. Respirar novos ares, viver novas aventuras. O problema é que às vezes a gente pode entrar numa fria, ou melhor, numa gelada. Uau! Frio demais. Estou tentando congelar meu nariz. Frio de um lado, calor de outro. 50 graus. Vida de viajante é isso aí. Tem que se adaptar ao clima e à cultura local. Dançar conforme a música, eu diria. Eala! Mas o bom é que em meio a tanto trabalho, montando toda uma estrutura de gravação em outras terrinhas, sobra sempre um tempinho para relaxar e descontrair. Trouxe meu chimarrão, livrinho. Por enquanto eu não estou sendo solicitado, então estou só curtindo a paisagem. E que paisagem, viu? Esquerda, agora manda essa, ó. Agora manda essa, ó. Vem à frente. Mão no joelho aqui, mão no joelho. E ó, a dança da bundinha junto, ó. É ruim, hein? A adaptação. Esse assunto é comigo, ó. É, deu para perceber que o nosso passaporte está mais carimbado do que memorando de repartição pública. Agora nós também temos uma imagem azelar no exterior. Moram aqui, ó. Vamos. Assistem o video show? Sempre! Sempre! Gente, o video show está muito internacional. E atenção, passageiros da nave video show. Nada de afrouxar os cintos, porque a qualquer momento podemos embarcar em uma nova viagem. Tchau, vídeo show! Olha, o video show está tão, mas está tão macaco velho. Ó, falei video show, hein? É o video show. É só atenção, né? Mas enfim, o tatão macaco velho que testemunhou a estreia de vários atores que hoje bombam na TV. É! Naquele tempo, eles eram mais novinhos, exibiam outros cortes de cabelo e ainda sonhavam em roubar a cena. Hoje, olhando para trás, esses astros podem carinhosamente se lembrar da primeira matéria que o video show fez com eles. Olha lá que bonitinho! É, foi preciso muito fôlego para revirar nossos arquivos, mas valeu a pena. Achamos verdadeiras preciosidades. E vamos começar arrasando com a primeira entrevista da nossa queridíssima Malu Mader para o video show. Quem diria que com apenas 22 aninhos, ela nem imaginava chegar onde chegou. Aliás, os planos dessa belezura já estiveram bem longe das câmeras. Confira! Bebeto, de Brasília, que pergunta à atriz Malu Mader. Ele quer saber da Malu Mader o que é que ela seria se não fosse atriz. E aí, Malu? Olha, antes eu queria ser veterinária quando era pequena. Depois, eu ficava sonhando muito com coisa de decoração, construção, arquitetura ligada a isso. Mas tem uma coisa assim que eu gostaria de ser, pelo menos em algum personagem, que era disc jockey, assim, colocar música para as pessoas ouvirem. Porque como eu não fiz nada, assim, muito ligado à música, e eu sempre gostei, tal, de cantora, de cantar, de pessoas que cantam por perto, e muito de música, pelo menos colocar a música que eu gosto para as pessoas ouvirem. Isso. Ah, Malu, fique tranquila, porque você acertou em cheio na escolha que fez. E o melhor, ainda pode fazer o papel de uma veterinária, DJ, arquiteta, astronauta. Talento é o que não falta. Muito obrigada. Bernardo! Bernardo! Estou falando, cara. Aqui está esclarecendo para caramba. Uma galera com a maior disposição, hoje em Magiação. momento aula de português, com podência verbal, vamos lá. Eu falho, tu falhas. Ele falha, nós falhamos, eu já não sei para onde que eu olho, mas... Bom, mas há 25 anos, o video show e o elenco da Globo conjugam esse verbo, é. E sempre com brilhantismo. É, porque até para errar, a pessoa tem que ter talento, é. De hoje até sexta, a gente vai rever duas décadas e meia. Ai, meu pai do céu! De falha nossa, eu errei. Eu errei muito, mas não me arrependo. Olha, não foi fácil. Mas depois de muito confabular, discutir e argumentar, em comemoração aos 25 anos do video show, nós selecionamos os 50 melhores falhas nossas de todos os tempos. Falha nossa é video show. Vão ser 10 falhas por dia. E a gente começa logo derrubando todas as expectativas com os 10 melhores tombos de todos os tempos. Então, o que você está esperando? O homem, vamos lá. E em décimo lugar, um estabaco aquático. Humberto Martins inaugura o Jet Esquibunda em Uga Uga. Em nome, o saudoso psicanalista Eduardo Mascarenhas virando a mesa na TV Mulher. Sossas e sem graças. Adquiri uma mulher de verdade, que não é Amélia. Na oitava posição, um cara que é comédia até no nome. Marcos Pasquim, caindo de maduro assim. A sétima colocação vai para o conjunto da obra. Quatro tombos em alma gêmea que valem por um. Por um enorme hematoma nos fofôs de Priscila Fantin e Andréa Gonçalves. Devolta! 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 Em sexto, um chupere tabaco para deixar bem roxinho. Pela quantidade de X, você já percebeu que estamos falando da Rainha dos Baixinhos no todo seu Xuxa Hit. A quinta queda tem um lugar especial no nosso coração. Afinal, seja na pele de Salgadinho ou de qualquer outro personagem, Rogério Cardoso sempre foi um amigo sim. O quarto lugar no ranking vai para um cara que hoje é Paulão, mas na época da Armação Ilimitada queria dar um pulão e não conseguiu. Vai lá, Evandro Mesquita. A medalha de bronze, junto com uma caixa de curativos e um vidro de mercúrio-cromo, vai para a diarista Cláudia Rodrigues. Oh, mulher que rala! Rala as mãos, os joelhos... Caraca! Nossa, que bebe! Show mesmo é com Ivete Sangalo. Então, nada mais justo que ela fique com o vice-campeonato pelo seu novo passo de axé do Estação Globo. Aprende aí, Joelma do Calypso. Fiquei sozinha por você. Podem até dizer que é marmelada, mas o título do melhor tombo do Falha Nossa vai para a nossa loura angélica. Tudo bem, ela é de casa, mas convenhamos, o estalaco foi engraçado pra caramba. O BND é muito feroz! Um replay, por favor, da queda! Amanhã, os 10 erros mais animais de todos os tempos. Caçula, depois vem falar comigo pra nós também. Olha, todo mundo que trabalha por aqui já passou por essa situação, né? Tava comentando, você também, né? Nossa Regina, então é o que mais... Todo mundo passa por isso. Na encolha, assim, como quem não quer nada, um amigo ou, sei lá, um parente, chega junto da gente e pergunta... Vem cá, pelo amor de Deus, me conta. Como é que vocês fazem aquelas montagens lá no video show, né? Fala pra mim, é verdade? Aquele negócio de ator falando pra ele mesmo? Tem clipe de tapas, de beijos? Como é que... É difícil fazer isso? E as pessoas ficam querendo saber, é? Pois eu vou logo respondendo. É o seguinte, é difícil sim. Dá o maior trabalho, mas compensa tanto. Todo mundo adora ver, todo mundo adora fazer. Olha, sente só. Todo mundo pronto? Porque a partir de agora, a gente vai desbravar o arquivo do video show e saber de onde vem todas aquelas maluquices que a gente vê no programa. Quer ver só? Garanto que ninguém nunca reparou que, entre uma fala e outra, quando pinta aquele vazio, os personagens gostam de... assoviar. Quem foi que assoviou? Nós não somos escoteiros, mas estamos sempre alertas. E temos uma coleção de assovios de deixar qualquer passarinho com inveja. Os assovios soam como música para os nossos ouvidos. Pior são aqueles sons meio esquisitos que os personagens fazem tentando expressar alguma coisa. Nosso arquivo capta todos. No outro lado, escuta, ensina bem a mesma coisa. Prrr. 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 Com a gente, não tem ruído na comunicação. Pintou algo na telinha, bate logo aquela coceirinha. E Eta, programinha que gosta de arrumar sarna para se coçar. Ai, ele está coçando. Estou com uma coceirinha aqui. Estão coçando. Ai, está tudo coçando. Coça o pouquinho. Coça, ai, que coceira. Eu não aguento mais. Dá para perceber que a nossa equipe não fica coçando, né? Brincar com clichês televisivos também é nossa especialidade. Quem nunca viu um personagem dizendo, siga aquele carro? Siga aquele carro. Que carro? Você temer um carro na rua? Não, é que eu sempre quis usar essa frase, sabe, no momento de pensar. Pois é, nós seguimos todas essas figuras. E aumentamos ainda mais a quilometragem do nosso arquivo. Siga aquele carro. Siga aquele outro táxi. Siga aquele carro. Siga aquele carro. Siga aquele carro montuário. Por favor, segue aquele carro verde. Segue aquele gordinho ali, por favor. Corre, corre, corre. Siga aquele carro. Siga aquele carro. Tu não é sozinho que eu não tinha dinheiro com o táxi. Também temos registrada na nossa listinha uma cena bastante comum na ficção. É o item abaixou, pegou, levou. Deixa eu explicar melhor. Esbarrou em alguém ou deixou algo cair no chão, é certo que vai pintar um clima. Funciona melhor do que qualquer cupido. E o nosso arquivo tá aí pra comprovar. Você é o culpado. Você é o culpado. Você é o culpado. Você é o culpado. Amor, Deus, o que é isso? Eu estou desculpado. Eu sei que vou te amar. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer. Ai, foi, 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 foi bom e pra sempre será. Desculpa. Mas nem sempre o clima tá assim, favorável. Às vezes a coisa pega fogo e só mesmo jogando uma agunha gelada pra esfriar. Cachorra. Isso, gente. Isso é um caralho, rapaz. Que isso? Esse é o print que você merece. A gente reconhece que é preciso ser meio insano pra ficar anotando todas essas loucuras. E olha que isso foi só um aperitivo, tá? Porque no video show, o show não pode parar. Nunca. Delícia. Vamos falar dos 25 anos. Bom, né? Como passou rápido, né? É mais ou menos uma coisa assim, olha. 25 anos. Direto do túnel. Ai, que saudade. Ah, beleza. Hoje, depois de duas caras, Big Brother Brasil. Boa tarde, gente. E olha só, ontem a gente começou uma festa que vai começar durante a semana inteira. Viu? Eu botei vestidinho no ovo de laçarote e tudo, né não? O campo de achou celebra os 25 anos depois de amanhã. Tá vendo? Todo mundo bonito aí, de roupa nova, comemorando. E já que o nosso forte foi sempre mostrar as coisas do além, quer dizer, do além câmera. Nada como desvendar os mistérios dos efeitos especiais na TV. Durei esse vestido, não tá bonitinho, gente? Durei. Juntas nós vamos conseguir. Nos últimos 25 anos, o video show acompanhou a evolução dos efeitos especiais utilizados nas novelas da Globo. Tá chique. Vai alguma festa? Não, vou num baile lá no clube. Lá em 1993, nós entramos no estúdio e descobrimos o segredo da multiplicação da Glória Pires na novela Mulher de Areia. Na época, a tecnologia de ponta era gravar em um cenário todo azul, idêntico ao cenário original. As câmeras e os tripés eram minuciosamente demarcados. Um trabalho exaustivo para a equipe de topógrafos. Quinze anos depois, nós voltamos para o estúdio para revelar os segredos de outra dupla de gêmeos. Dessa vez, era Alessandra Negrini que se dividia em Paula e Thaís. A atriz gravava a mesma cena duas vezes. Primeiro como Thaís e depois como Paula. A equipe de videografismo e de efeitos especiais levava tudo para o computador, que se encarregava de juntar as personagens. E aqui, a outra Alessandra recortada e as duas contracenando, parece que foram gravadas juntas. Para realizar a cena do naufrágio de uma jangada em A Indomada, no ano de 97, o pessoal mandou construir uma piscina cenográfica toda cercada de um tecido azul e que tinha até mesmo uma engenhoca que produzia ondas. Um outro naufrágio, o de Porto dos Milagres, em 2001, deu muito mais trabalho. Foi construído no Projac um tanque com 1,80m de profundidade. Bem ao lado, foram instaladas rampas em forma de tobogã com nove caçambas que despejavam 12 mil litros d'água. E não parou por aí, não. Tinha ainda um superventilador, várias mangueiras e bicos de chuva e duas máquinas de relâmpagos. O resultado foi um mar furioso que impressionava. Mas não é só com água que o pessoal dos efeitos dá um show, não. Muitas vezes, a coisa pega fogo. O incêndio no início da novela Estrela Guia, de 2001, deu bastante trabalho para toda a produção. O fogo! O fogo era de verdade. Por isso mesmo, todos os cuidados com a segurança dos atores foram redobrados. O fogo estava batendo muito, estava muito quente lá dentro. É fogo de verdade, não é um truque. Como fazer com que um ator seja atropelado e depois se levante sem um arranhãozinho? Simples? Entra o bom e velho dublê, como esse que se estabacou no lugar da Malu Mader nessa cena de top model em 1989. No ano 2000, foi a vez de Regiane Alves trocar de lugar com uma dublê nessa cena de laços de família. Estou aqui com a minha dublê, né? Igual, assim, né? Um braço, então... Me deixe em paz! Eu não quero dizer tudo o que eu penso e sinto sobre o nosso casamento. Pará! Pará! A cena da capotagem de 2001 de presença de Anitta deu uma virada na vida dos atores de 360 graus. O globo da morte! Estou toda desesperada! Para dar mais realismo às reviravoltas do carro, foi construída uma traquitana que rodava o veículo com o elenco dentro. E para piorar, uma chuvinha também entrou em cena. Essa cena durou somente três minutos no ar, mas foram necessárias seis horas de gravação e muita paciência para dirigir cada uma das atrizes principais, as borboletas. A novela era pedra sobre pedra e o ano era 92. O diretor Luiz Fernando Carvalho fez com que a morte do personagem Jorge Tadeu tivesse uma beleza única. Provando que Hollywood fica logo ali, a equipe da minissérie Chiquinha Gonzaga, que foi ao ar em 99, contratou David Dupuy, um dos mais renomados maquiadores do cinema americano. O processo de transformação durava em média quatro horas. Três horas e meia? Não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três horas. Ok. Três horas. Ele acha que já pode fazer em menos tempo, agora que já está mais acostumado. Um gel especial à base de silicone era derramado sobre um molde de gesso do rosto de Regina Duarte como Chiquinha aos 87 anos. O gel se solidificava, dando origem à enrugada pele artificial que cobria o rosto da atriz. O resultado foi impressionante. E o vídeo show lá, acompanhando passo a passo essa transformação. É por isso que a gente fica cada vez mais fascinado por essa caixinha mágica chamada televisão. É a gente brasileiro fazendo uma boa ficção neste país. Não tem aquela história que o cachorro começa a ficar com a cara do dono? Ou tem rola, né? Pois é, em televisão, dizem que todo programa tem que ter a cara do seu apresentador. Então, gente, pensa comigo. 25 anos. Olha aqui, ó. Quem dera, né? Não é bem isso, não. É o seguinte. Em 25 anos, o vídeo show já provou que tem mil e uma faces. Até porque, vamos combinar, que desde 1983, todo mundo já passou por aqui. É. Todo mundo mesmo. Juro. É verdade. Eu não acredito. Então, vamos ver. Vamos ver. Boa tarde, pessoal. Está começando mais um vídeo show. E hoje a gente vai começar ativando a sua memória. E haja memória. Porque ao longo desses 25 anos, tivemos a honra de receber em nossa bancada uma verdadeira constelação de estrelas que brilharam na apresentação do nosso programa. O vídeo show já passou por várias fases que a gente lembra com saudade e com carinho. Então, aperte o cinto, pois nós vamos embarcar agora mesmo no túnel do tempo. E relembrar com carinho de todos que já comandaram o vídeo show. No ar, vídeo show. Quem encabeça essa lista é a atriz Tássia Camargo, que foi a primeira titular da nossa bancada. O vídeo passou a ser uma coisa tão íntima da gente que hoje em dia já é difícil uma pessoa imaginar como seria o mundo sem a televisão. A partir do vigésimo programa, vários artistas começaram a se revezar na apresentação. Foi um verdadeiro rodízio de astros na nossa telinha. Passaram por aqui grandes nomes, como Tony Ramos, Débora Bloch, Eva Vilma, Fernanda Torres, Aracy Balabanian, Cadu Moliterno, Paulo Bete e Malu Mader, que estava no comecinho da sua carreira. Aproveitando que a garotada teve que voltar às aulas, vídeo show mostra agora uma escola incrível, que até gente grande gostaria de frequentar. E não para por aí. Marcaram presença também Miriam Rios, Paulo José, Maite Proença, Paulo Goulart, Bia Seidel, Nuno Leomaia, Elisângela, Júlia Lemertz, Paulo Cesar Grande, Carla Camuratti, Lúcia Veríssimo, Patrícia Pilar. Hoje o Electric Light Orchestra faz o maior sucesso com a rapaziada. Mas eles não são um grupo novo. Para vocês terem uma ideia, vejam só esse trecho de um vídeo promocional feito há 12 anos. Outro queridíssimo da gente que deu a honra de anunciar algumas de nossas matérias foi o diretor Denis Carvalho. Cantou a alma do nosso país com as suas músicas maravilhosas. Oi, como é que é? Tá bom? O que está fazendo aqui? O que é Globo de Ouro ou Video Show? O que é Globo de Ouro? É Video Show. Não, é Video Show. Não, é Video Show. Desculpe, Denis. Para o Ip, então quem fala? Para quê? Para ver quem acaba a cabeça. Ah, tá. Para o Ip, Ip. Já. Até os saudosos Irving São Paulo, Cláudia Magno e Lauro Corona marcaram presença aqui na nossa bancada. Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade. E claro que não poderíamos deixar de lembrar que até o galã Antônio Fagundes já deu o ar de sua graça por aqui. Foi em 2005 que Fagundão nos deu a honra de apresentar um programa especial que produzimos em homenagem aos 40 anos da Rede Globo. Boa tarde. É com muito orgulho que eu estou aqui hoje para apresentar o Video Show especial em comemoração aos 40 anos da TV Globo. Pelo visto, gente, é o que não vai faltar para apagar as 25 velinhas do nosso bolo de aniversário. E nós, é claro, seremos eternamente gratos a toda essa turma que passou por aqui ajudando a fazer do Video Show este show de vídeo. Beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã. Sabe aquelas propagandas de supermercado, como é que é mesmo falando, no aniversário do Video Show quem ganha o presente é você? É, bem parejão mesmo. Então, vamos celebrar de um jeitinho que é batata, arroz, feijão, a um e vinho, sei lá. Mas é que não tem erro. Ou melhor, não, tem. Tem é muito erro. Olha se tem. Vamos comemorar? Depois dos animados tombos de ontem, as 10 falhas mais animais dos últimos 25 anos, começando em décimo lugar com a brilhante recuperação da vaca metista de Senhorzinho Malta em Roque Santeiro. Atirando uma vaquinha, numa vaca, um bicho sagrado, um animal de Deus. E a nona falha nossa é uma porcaria. Culpa toda da porquinha do Januário de O Cravo e a Rosa, quem mandou dar leite integral pra ela. Olha, coelhinha. Ô, papai vai dar mais outra coelhinha pra você. Meu filho, meu filho, fale baixo. A sua irmã ainda está dormindo, meu filho. Ai, pai, mãe. Ih, cara, ela está fazendo cocô. Peraí. E que hipertensão é esse erro número 8? Também mandaram a vaca ir pro brejo? Ela foi. Pro azar do Carlos Eduardo Dolabella. Peraí. 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 Algo não cheira muito bem no nosso sétimo lugar. Só não se sabe se o fedor vem do gambazinho da cena ou do apavoramento do então gordinho Bruno Deluca. O que é isso aí na sua mão? Não, eu vi ele descendo pelo telhado ali. Eu só vim trazer os... O sexto erro mais animal pode ter acontecido numa carruagem, mas o tropeço foi todo do cavalinho. O protagonista do nosso quarto lugar mostrou que pode ser um jegue, mas não é burro nada. E pediu pro latorraca que saia. Rabo de saia. E como o cavalo é mansinho e o caçula é engraçadinho, o esplendoroso terceiro lugar fica para eles. Dona Flávia, o cavalo é mansinho e sabe o caminho de volta. Essa é da videojou, hein? Com a metralha de prata fica um falha nossa que, apesar de ser recente, já entrou para os anais do programa como um dos mais hilários e mais clássicos. Não fuja da raia, Claudinha. Ela queria ter um tigre, queria ter um leão, uma pantera. Olha, tá vendo? E o falha nossa mais animal dos 25 anos leva a taça tanto pela antiguidade quanto pela superprodução. Também fera radical como essa nunca mais. Para botar a casa e o nosso ranking abaixo. Erra radical. Amanhã, as dez maiores e melhores falhas dos últimos 25 anos, envolvendo figurinos, cenários e acessórios. Para de rir, sua amostra grátis do inferno. E darei. Não vai dar a mão de seu amigo, não tem nada não aqui. Não, essa aqui é boazinha. Essa é boazinha. Porque lá na Marrocos morderam vocês, é? Um beijão para Giovanna Antonelli, Júlia Lennerts e Cris Couto. O video show é assim como uma grande mãe. Tem um coração enorme, onde sempre cabe mais um. Seja um novo clã, uma nova musa, ou até mesmo um novo programa. É, sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. O video show retrô, ai que bonitinho, nasceu em 2003 e deu seus primeiros passinhos, sabe aonde? Hoje, no horário nobre, olha que orgulho. Final de ano, todo mundo já sabe. É a época dos especiais da Rede Globo. E foi em 2003 que o video show ficou muito do chique, pois ganhou o horário nobre. Hoje nós vamos mostrar tudo o que você queria saber sobre a programação de 2003. Ah, acho que logicamente só o video show teve a cara de pau de mostrar. Com o video show retrô, nosso programa passou a exibir uma retrospectiva de tudo o que rolou na telinha da Globo durante todo o ano. Nos anos seguintes, o especial foi ganhando cada vez mais esperança. Angélica e André a contracenaram e invadiram a intimidade dos personagens de maior sucesso do período. Olá, tudo bem? Tudo bem? André Barques. Tudo bom? Eu não enchei. Desculpa chegar assim, nós não queremos atrapalhar vocês, olha só quanto trabalho. Mas não faltaram ocasiões em que o André Zito e a Loura se transformaram em cópias quase fiéis das maiores figuraças da televisão. Jamanta quer arrumar namorado igual a Pascual. Aí, Jamanta quer, Jamanta quer. Aqui, isso aí é pra quem pode, não é pra quem quer. Nós bota aqui esses macacão tudo sujo de graxa e passa o rodo na mulherada. E quando nossos apresentadores não deram vida aos personagens, os próprios fizeram questão de aparecer. Peraí, tá vendo aí? Olha só quanto eu te trouxe, ó. Videoshow Retro. Mas eu não tava errada mesmo. Eu sou uma mulher de categoria, né, gente? Assistir ao Videoshow Retro é viajar por toda a programação do ano em uma única hora. Quer saber como nossa dupla dinâmica consegue transitar por qualquer lugar da ficção? Podemos também pegar o pó do pirlim-pim-pim e aí, quem sabe, a gente não sai passeando por todos os programas da televisão. Até que enfim uma boa ideia se explica de uma foda. Vou fazer isso agora mesmo. Pirlim-pim-pim! É assim que André Marques e Angélica vão se tornando cúmplices de vários personagens e acabam virando nossa televisão pelo avesso. Caramba! Pascual! 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 Ai, Pascual! Nós estamos na televisão, Pascual! Ai, que emoção! Tô tão nervosa! Olha só os dois visitando uma novela de época. André Marques, Angélica. Oi, Pascual! Tudo bem? É novela, é programa de auditório, é programa de humor. Ninguém escapa das lentes do nosso retrô. Eu achei essa fita aqui confidencial. Esqueceram no táxi de Gostinho que arrasse seu marido, entendeu? Aí, o que que tava acontecendo? Eu peguei essa fita e tava indo levar no Projac pra encontrar a galera do videoxow que tá rolando no videoxow Retro. E aí, eu ia pegar essa fita e levar pra eles, entendeu? Era só isso. Quem vai levar essa fita sou eu! Tá vendo só? Até em horário nobre, o videoxow dá um show no seu vídeo. Feliz ano novo, Angélica! Feliz ano novo, André Marques, garoto! E pra toda a galera do videoxow! Não! Gente! Olha só! Tô chorando, não. Tô até numa saga aqui de risco. É o seguinte, mandaram eu anunciar aqui... Lembrando umas matérias mais loucas, eu não vou conseguir falar. Bota aí logo essas matérias, são umas matérias inusitadas do programa. Gente, olha. Ai, passou, passou, passou. Vamos ver as matérias. Quando o telespectador deseja sobriedade, ele sintoniza o Jornal Nacional. Quando tá fim de uma receita, os voos da rodada, os hits do momento, etc. Não faltam opções. Agora, se o que a pessoa quer é se divertir com as birutices televisivas mais improváveis... Atenção! Isso não vale. Pegaram de surpresa aqui no Projac. Aí, meu amigo, só existe um programa com a cara de pau necessária. O que é, videoxow? O videoxow me persegue. Fora, videoxow! Dando um pulinho até o passado, a gente pode rever 25 anos de alta ironia em entrevistas inusitadas. Fofão, olha, eu sou do videoxow. Ah, do videoxow, pessoal. Você que é o Miriam Rios? Não, fofão. Meu nome é Paulo Bete. Além de relembrar o senso de humor de algumas matérias do outro mundo. Ai, meu Deus! Calma, vou fazer a cara. Tá bom, tô saindo, tá bom, tô saindo. Fica tranquilo, fica calma. Sinal de que a nossa equipe, ó, tá sempre com o parafuso a menos. Ainda bem. É isso, voou! Emoções, videoxow. Aí, são tantas emoções que já chegamos a eleger um sócio do Roberto Carlos. Detalhe, o único jurado... Ele não canta mal, não. Canta direitinho. Era o próprio rei. Pra mim, o candidato mais parecido é o Carlos Roberto. Muito obrigado. Obrigado. Não tem nada a agradecer, não. É um prazer grande ter você aqui. Como paladinos da infâmia, defensores incansáveis das matérias mais apatetadas, nossos repórteres sempre se portaram como verdadeiros super-heróis. Manda um santo video show, Batman, vai. Santo video show, Batman! Excelente. E o mais legal é que, depois de tantas sandices, o nosso elenco já tá pra lá de vacinado. Tem alguém aí? Alguém com dois cotovelo? Pô, cara. Até hoje, nenhum ator se enfesou. Ninguém nunca rodou a baiana com a gente. É, tá. Rodar até que rodou, mas pagando pra ver que bicho ia dar. Ai, deixa eu ver. Pode fazer carinho educadamente. Isso é Max. E aí, meu amorzinho? Vem cá. Peraí, peraí, que a gente tá com problema de... De... É, estacionamento aqui. Vem cá, irmão. Não presta a mão dos amigos, não tem nada não aqui. Não, essa aqui é boazinha. Essa é boazinha. Porque lá em Marrocos mordeu vocês, é? Nem mordeu esse bicho. Não, nem mesmo os bichanos da Globo escaparam do video show. Gato que é gato, bebe leite no pires ou não? Seu pires, que elas gostam daquela coisa sensual da boquinha molhada. Elas adoram, elas ficam loucas. Essa hora já prepara videocassete, é uma beleza. Se fosse o amor da minha vida, eu beberia assim, ó. Rapaz. Rapaz, isso é um pecado. Anos estudando, eu trabalhando. Meu pai, meu filho sai dessa vida, eu aqui, né? Só que agora, a gente vai passar da água pro vinho. Ou melhor, do leite pro vinho com buquê de chulé by André Marques. Essa coisa da terra vai dar aquele gosto de vinho, né? Do interior, aquele gosto de vinho bom. Essa graminha dá uma coisa selvagem e ir pra dentro deles. Eu quero saber se você andou aí, pisando. Andou aí com o pezinho descalço mesmo. Ai, que coisa ótima. Inclusive, tem um pedacinho de frieira. Isso aqui é um sanguinho pisado atopado. Por isso que o gosto era diferente. Você não ficou com nojo porque eu fiz com o meu pé, né? Não, não, não. Então, nada melhor do que celebrar o nosso jubileu de prata dando o bolo em quem a gente ama. Ai, comeu soco. E mandando um grande beijo, dublado de preferência, pra todos aqueles que nos prestigiam. Tem que fazer o barulho, peraí. Atenção, atirou, partiu. Esteja você aqui, ou aí, do outro lado da câmera, obrigado pela demência e pela preferência. Um brinde ao vídeo show e aos telespectadores. Claudio, vamos acertar o plano pra eles aqui. Saúde pra vocês. Tchim, tchim. Gato pra gato. Gato pra gato, embora. Tchau, tchau, vídeo show. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau. A primeira matéria, a primeira entrevista, a primeira aparição no vídeo show. Ai, meu Deus. Não, a gente nunca esquece, não é não? Então vamos curtir mais uma figura querida da televisão, estreando Diante das Nossas Lentes. Olha só. Ultimamente fica difícil pensar em Camila Pitanga Diante das Nossas Lentes. Olha só. Ultimamente fica difícil pensar em Camila Pitanga e não lembrar da Bebel. Por isso, levamos um baita susto quando reviramos nossas fitas e encontramos, 14 anos atrás, uma menina meiga e doce. Era a Camilinha, dando o primeiro ar da graça em nossas telinhas, no quadro Qual é a Boa? Vale muito a pena conferir. Olha, boa pro fim de semana é descer o morro do Chapéu Mangueira pra dar uma corridinha do Leime ao Posto 6. Claro que eu me sinto super bem, que eu fico bem em saúde. Até para dar dicas para o final de semana, nossa estrela já esbanjava talento e simpatia. Agora, sábado. Sábado, com certeza, você vai me encontrar no cinema pra assistir um bom filme, comer aquela pipoca. Que gracinha. E nessa mesma época, ela já arrancava suspiros em Fera Ferida. Não precisa nem falar o porquê, né? No domingo, com certeza, na rede, dormindo, descansando, lendo um bom livro. E uma dica boa de livro é o livro Odisseia de Homero. Com certeza, é um livro que me faz super bem e vocês vão gostar. Boas as dicas, hein? Aliás, tudo que vem dessa mulher nota mil é muito bem-vindo. E enquanto ela fica na espera da cegonha, a gente mata a saudade dessa queridíssima com os nossos arquivos. Felicidades, Camila! Daqui a pouco, Coração de Estudante. Vale a pena ver de novo. Olá, boa tarde. É com imenso prazer, imensa honra, que eu digo a vocês que está no ar o video show 4.632. Deixa eu contar aí, gente, que programinha rodado esse, né? Não! Mas pra gente chegar aonde a gente chegou, claro, óbvio, que houve um video show número 1. Sim, uma causa que aconteceu tudo isso, um primeirão, uma coisa que antecedeu, um não sei lá o quê, vamos ver, por favor. 20 de março de 1983. Há 25 anos, no domingo daqueles bem ensolarados, milhões de brasileiros assistiam pela primeiríssima vez na telinha, o video show. O vídeo é uma fantástica máquina do tempo. Sob o comando da gatuna Tássia Camargo, o nosso programa de estreia era uma colcha de retalhos de tudo e mais um pouquinho. De um incrível campeonato de skatistas profissionais, há um estranho clipe de bichos se coçando. No video show número 1, a gente se divertiu a pé com uma partidinha de basquete internacional. Pois é, não é de hoje que o video show bate o maior bolão. No dia da nossa estreia, tivemos até um convidado ilustre marcando presença. Júnior, eu queria que você escolhesse agora para a gente alguns momentos de nossa televisão que foram um show de vídeo para você. Bem, talvez para mim tenha sido um dos momentos mais maravilhosos, que foi o abraço dado por Roberto Carlos no Erasmo Carlos e depois ele cantar a música minha. Aliás, música foi o que não faltou no programa. E o melhor de tudo é poder ver a galera no início da carreira, novinha, novinha. Durante os 60 minutos em que esteve no ar, o video show de estreia deu uma cavucada nos arquivos e resgatou pérolas inesquecíveis aqui do Plim Plim. Quem não se lembra dos primeiros festivais de música popular? Começo dos anos 70, Maracanãzinho. Os famosos festivais de música brasileira eram uma espécie de Big Brother Brasil da época. Todo mundo tinha o seu muso favorito. A polícia é o povo! A polícia é o povo! A polícia é o povo! Não podemos esquecer dos humorísticos, que nesse programa também fizeram a alegria de muita gente. Eu comecei a admirá-la profundamente assim que a senhora deixou de ser mulher de gabinete e passou a defender a causa da cultura tanto no rádio como na televisão. Um show de vídeo. Show de vídeo não, vídeo show. É, galera, parece que foi ontem, né? Então, ó, vamos aproveitar essa rasgação de cedo e desejar mais 25 aninhos ao seu, ao meu, ao nosso programa mais querido da tele. Daqui a pouquinho a gente volta com o momento super Alex. Até já! Aí, sabe aquele que soa na abertura do video show? É, ó, 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 é, é, é esse mesmo. Tá ouvindo, ó? Pois a música que embala todas as nossas tardes é uma versão de Don't Stop Till We Get Enough do Michael Jackson, que agora, olha só o que vai acontecer, ela vai ser cantada em alto e bom som pelo nosso elenco. Homenagem de resposta, hein? Oh, yeah! Amanhã vai ser uma festa, bolo e guaraná, muito doce pra você. Video show, parabéns. 25 anos, não se faz todo dia. O programa que eu assisto há muito tempo, sou fã. Vamos fazer uma homenagem pro video show. Vou cantar musiquinha no video show, então, pra galera. Eu era criancinha e eu já me lembro dessa musiquinha maravilhosa do video show. Vamos tentar cantar um trechinho aqui pra vocês. Atenção, gente, preparem os ouvidos, hein? Lá vou eu. Eu não sei a letra direito, mas vamos lá. Vamos ver se eu acerto. Vamos lá, pegar o tom. Vou mandar vir, vamos lá. Posso cantar de novo? Uh, chega, né? Gostaram. Queria mandar um beijo pro video show. Muitos anos de vida, vida longa. Parabéns, video show. Pra mim, é um dos três melhores programas da televisão brasileira. Parabéns. Beijos. Parabéns, video show. 25, hein? Felicidades. Muitos anos de vida. Falhar. É humano. Tudo certo. Agora, falhar nos 25 anos do video show é fazer história. Vocês se preparem porque vem por aqui. Eu já vi, ó. Não, é o seguinte. Olha o que já aconteceu por aqui. Meu Deus do céu. É ruim de aqui no carro. Terça foi o dia dos dez erros que são o bicho. Não, não. Olha, tá vendo? E nessa quarta, a atenção se volta toda para as dez melhores falhas nossas envolvendo acessórios, figurinos, mobílias e afins. E pra dar início ao top ten, duas grandes estrelas magrinhas, mas de peso. Quase que eu falho. no falha número nove, ensinaram para a índia crococá e era falta de educação falar de boca cheia. Mas também ela não precisava exagerar, né? Para de rir sua amostra grátis do inferno. Cuidado. 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 Video show, video show. Video show. Descolou. A cola tá lá dentro. Pode parecer meio datado dizer que os trapalhões eram uma brasa, mas esse erro número oito comprova que isso é mais que a verdade. Ele doeu, hein? Tá pegando fogo no rádio. Tá pegando no botão no rádio. Até o... Calma, cito. Calma, calma, menino. Vamos reconforcer. Calma, menina, para isso. Vamos reconforcer, não. Vamos reconforcer. Na sétima posição, José Wilker entra na dieta de líquidos e segue o conselho alimentício de Lúlio Santos como uma onda no mar. E o Rodrigo, de Mulheres Apaixonadas, pediu para papai emprestar o carro, mas esqueceu que não sabia dirigir. E pior, não sabia onde era o freio de mão. Daí a nossa falha número seis. Vai tecer. Vai tecer. Yeah. Depois desse erro número cinco, Vera Holtz não vai ficar chateada com ninguém que disser que seu formoso traseirinho é fofinho e acolchoado. Bom, quer beber alguma coisa? Que tal um licorzinho, hein? Ah, que bonito alegoria. Ah, que bonito alegoria. Eu só vi um negócio pesado. Nossa, minha bunda está pesada. da rua de graça. Quando falaram que um excitante jogo de biriba em mandala estava pegando fogo, achamos que era história. No final era tão verdade que valeu o quarto lugar nas nossas dez mares. Meu Deus do céu! O título de vice-campeão vai para uma falha que tem cadeira cativa no programa. Também, quem ia querer sentar na parede? Só a diarista mesmo. Eu vou começar a quebrar uma coisa aqui. dentro dessa casa. É. Jason perde isso. É incrível, hein? É efeito especial. E houve um empate técnico na disputa da medalha de ouro das nossas dez maiores falhas de hoje. E para não tirar as calças pela cabeça, dividem o prêmio os cuecas Bruno Deluca, Francisco Coco, Por favor, seu Zegino, por favor, não faz isso. Eu pego ele. Para com isso. Não! Terminando com o mestre Dória. Maurício, será que esse menino puxou a você? Eu estou sentindo essa calça que caiu desde o princípio. Amanhã, os 10 falhas preferidos pela galera do video show. Essa é a Alessandra, a Negrini, essa grande atriz, uma excelente atriz, que vai fazer a engraçadinha na primeira fase. O Príncipe e o Vira-Lata, hoje na Sessão da Tarde. A festa é todinha de Zezé Barbosa e Ícaro Silva. A televisão só chegou ao Brasil em 1950. Então, é graças às novelas e às minisséries que a gente consegue assistir a enredos espetaculares passados em outras décadas, em outros séculos. E o video show, claro, tem registros históricos disso tudo. De Bananal, no interior de São Paulo, a Southampton, sul da Inglaterra. Nesses 25 anos, onde houve um making de novela ou minissérie de época, o video show marcou presença acompanhando de pertinho os bastidores das gravações. Em 1989, o video show, que já não era bobo nem nada, marcou presença na gravação do Baile dos Mendigos, da novela Que Rei Sou Eu. Tudo tinha que ficar ao gosto do nosso querido diretor Jorge Fernando, sempre atento aos mínimos detalhes. Querido, eu estou atrasado, meu querido. A máscara do Dória! Apesar da correria, dentro do estúdio, o clima era de uma festa de verdade. Aproveitando um descuido da rainha, o saudoso Laerte Morrone ocupou o trono real e ficou por lá com postura de rei até descobrir a nossa câmera. E diretamente do reino de Avilã para o Rio de Janeiro. Em 1995, o video show foi conferir de pertinho as gravações de Engraçadinha, minissérie inspirada na obra de Nelson Rodrigues. Cláudia Raia viveu a personagem título na segunda fase. Um prazer que ela tem é com os filhos ser mãe. Ela virou loba mesmo. Ela é super mãe. Na primeira fase da minissérie, a então estreante Alessandra Negrini fez o papel de Engraçadinha. Essa é a Alessandra Negrini, essa grande atriz, uma excelente atriz, que vai fazer a Engraçadinha na primeira fase. Ela está trabalhando loucamente. Se teve uma novela que ficou para a história foi Terra Nostra. Antes mesmo de estrear, em 1999, o grande desafio para a equipe de produção foi encontrar o navio que traria os imigrantes da Itália para o Brasil. Nos primeiros dois capítulos, a novela se passa praticamente dentro do navio da época. Então, o navio, nesses dois primeiros capítulos, é a estrela da história. Depois de muitas pesquisas, o navio escolhido para o texto de Benedito Rui Barbosa foi o bem conservado barco inglês SS Shield Hall. Entre elenco e equipe técnica, mais de 50 pessoas viajaram para Southampton, no sul da Inglaterra. E o video show, é claro, marcou presença nessa produção que, diga-se de passagem, foi para inglês ver. Tenhamos aqui nossa estrela. Nossa estrela na Paula Arose, conversando, conversando com a nossa professora de dança. As gravações foram realizadas no canal da Mancha com cerca de 500 pessoas a bordo. Curiosamente, Southampton foi a cidade de onde o legendário Titanic zarpou em 1912, quase 20 anos depois do navio Andréa I, que saiu de Gênova rumo à Terra Nostra. Em 2002, a história dos imigrantes italianos no Brasil e a cultura do café foram um dos temas principais de Esperança, novela de Benedito Rui Barbosa. Fazer crescer nessa terra um novo mundo, que não na Itália, mas sim aqui no Brasil. Esse é o grande o grande charme, o grande mote desses nossos personagens. As gravações aconteceram em duas fazendas do interior paulista. E o video show, é claro, estava lá conferindo as cenas em que os italianos comemoram a compra de suas terras no Brasil. Simone Spoladori e Emílio Ortiolo ensaiaram durante dias para fazer a dança típica da região da Sardenha. Todo mundo sabe que a produção aqui do Plim Plim sempre foi show. Agora, outro trabalho que salta aos olhos são os nossos incríveis efeitos especiais. E nesse quesito, o terrível naufrágio do Capitão Garibaldi na minissérie A Casa das Sete Mulheres foi nota 10. Bem-vindos, vídeo show, a gente está aqui no Farroupilha, que é um dos barcos do Garibaldi, da evolução. Pois é, a gente estava in loco, presenciando a recriação desse momento histórico. Depois de horas de ensaios e milhões de litros d'água, nossos heróis saíram do naufrágio molhadinhos, mas de cabeça erguida. Tem uma movimentação de barco que tem que desequilibrar, ainda tem que cuidar para a onda que vem. E esse jato daqui é bem forte. Pegou bem na minha orelha e se eu tentei fugir, o cara escorregou do meu lado tentando segurar ele, segurar a velha e não me manter em pé. E do Rio Grande do Sul para Minas. Em 2006, a equipe da minissérie JK desembarcou em Belo Horizonte para contar a história do presidente Juscelino Kubitschek. Bem-vindos a Belo Horizonte. Bem-vindos a Belo Horizonte. A antiga estação ferroviária, hoje um museu importante da cidade, foi o lugar real da chegada de Juscelino à capital mineira. E o Palácio da Liberdade, o local onde o presidente trabalhou. Aqui é o Palácio da Liberdade, sede do governo mineiro, onde Juscelino trabalhou a princípio com o Benedito Valadares, quando ele se era interventor de Minas e Juscelino foi chefe de gabinete dele. Já a Praça da Liberdade foi o local que serviu de cenário para o primeiro encontro de Juscelino e Dona Sara. E ninguém é melhor para interpretar a futura primeira-dama do que Débora Falabella, uma bela horizontina legítima. Pois é, na minha terra. Beleza isso. Eu passava aqui todo dia para ir para a aula nessa praça. Débora, sua mãe no videochó, olha que maravilha. Ele ia estar a filha. Esse é o pai de Débora Falabella. Tudo veio daqui, ó. Nada como trabalhar em casa, não é mesmo? Já em 2006, a gente embarcou numa grande aventura que foi a gravação do remake da novela Sim, a Moça. Lá fomos para a cidade de Bananal para mostrar a fazenda que ia servir de cenário para a casa da heroína das seis. Desculpa, quero falar com a senhorita. Eu amo você. Até aqui. Encontro. Tudo bom? Tudo ótimo. Já preparadíssima para começar a gravar nove horas da manhã. Acabei de ficar pronta. Já está descendo, né? Já, lá. O cabeça. O cabeça está chamando. Pega a sombrinha. Na cidade de Campinas, a antiga estação de trem se transformou em mais um cenário da novela. Olá, pessoal. do video show. Bem-vindos à estação de trem de Araruga. É a liberação. Já em 1900 e antigamente, quer dizer, em 2007 mesmo, embarcamos ao lado de Sara Oliveira para os bastidores da minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. E a gente vai mostrar para vocês os bastidores de uma cena grandiosa, lindíssima, que vai rolar agora. Dá uma olhada. O Galvez tenta conquistar o povo que mora nessa região, trazendo para eles divertimento, trazendo para eles diversão. E vamos fechar com chave de ouro o nosso arquivão de época com a novela Desejo Proibido. No finalzinho de 2007, o video show fez um passeio de trem na companhia super especial de Fernanda Vasconcelos, Murilo Rosa e Daniel de Oliveira. E olha só quem foi pessoalmente prestigiar a gravação da Fernandina. Ligo a minha mãe e já entro nesse sotaque e aqui eu posso deixar isso fluir melhor sem ficar escondendo o sotaque. Não falei? O video show viajou ao redor do Brasil e do mundo registrando os bastidores de tramas passadas em outras épocas. E o melhor de tudo isso é que nós fomos tão longe, tão longe que já acumulamos milhagens para os próximos 25 anos de programa. E mexe no baú. olha que está saindo a coisa, viu? Porque quando Eduardo Moscoves deu a sua primeira entrevista para o video show ele ainda era pouco conhecido pelo público. Menina, não sobrou pedra sobre pedra. É, olha só. É, Cissa, deixar a mulherada empolvorosa está mesmo no histórico de Eduardo Moscoves. E o video show tem a prova. Afinal, desde a sua primeira aparição aqui no programa em 1992 no quadro Caras Novas sobre a novela Pedra sobre Pedra já dava para perceber o caminho brilhante e maravilhoso que o ator iria trilhar. Vamos rever? Por favor. O meu personagem é o Tibor sobrinho do Iago e da vida. Ele é um personagem angustiado porque ele quer ser não quer ser diferente. As pessoas chamam ele de ciganinho de sujo tem uma uma repulsa por ele ele quer ser igual às outras pessoas e tem um conflito por causa das tradições ciganas de de ter que continuar na tribo e tal mas eu acho que vai ter uma paixão que vai levá-la a sair a buscar. mas dizem que o destino já está traçado mesmo antes da gente nascer. É a Dudu começou com o pé direito mesmo porque depois dessa estreia sua carreira deslanchou e que venham mais e mais personagens por aí pra sorte dele e nossa é claro. Vou contar aqui uma historinha gente houve um tempo em que o videogame era só aquele trequinho eletrônico que a gurizada usava pra se divertir destruindo aquelas naves espaciais sei lá pilotando uns carros malucos de corrida mas a partir de 2001 videogame passou a ser um show a parte dentro do video show não é não? Vamos relembrar? Mão pra cima! É claro que nessa semana comemorativa a gente não podia deixar de prestar uma homenagem ao nosso filho mais novo o videogame e junto com o game nossa equipe ganhou mais uma integrante pra família a queridíssima Angélica da estreia pra cá já foram exibidas 324 edições do game e contando com as participantes desta semana já passaram pelo palco do programa nada mais nada menos do que 627 convidados que nós já somos vencedores aqui de ter essas essas presenças maravilhosas e entre os artistas que estiveram mais presentes no game quem segue invicto com sete participações é o nosso parceiro Bruno Galeasso e os convidados do game não escapam de uma boa brincadeira toda semana quando essa sirene toca já se sabe que é hora do momento epa hora de pagar mais um miquinho básico e nem adianta pedir pra sair o melhor a fazer é soltar as feras e pagar aquele King Kong sagrado de cada game seja se fantasiando soltando o gogó remexendo o esqueleto rebola um pouco pra mim já eu rebolo Lucas eu rebolo sente o detalhe do quadril Lucas sente o detalhe Lucas Lucas eu quero me casar com você Lucas eu também quero casar com você peraí vai cair uma lágrima aqui ou em performances pra lá de bizarras ai gente meu sonho sabe o que é meu sonho é ser um apresentador igual a Jébica aqui e no meio de tantos micos seria uma injustiça não lembrar do clássico tombo que a nossa apresentadora levou em pleno palco nem mesmo a galerinha da plateia escapa das provas e falando em provas da plateia desde a estreia do quadro no programa até hoje foram contabilizadas 1297 provas e com essa plateia sempre dando aquela força também pro jogo o videogame também ajuda a melhorar a vida da nossa galera pra você ter uma ideia o programa já entregou pelo Brasil afora 32.300 cestas básicas parabéns por essa iniciativa do programa que eu acho muito bacana na verdade os vencedores são eles outro momento marcante que merece ser lembrado foi na semana do dia das crianças quando Luciano Huck tomou o microfone das mãos de Angélica e assumiu a apresentação eu declaro independência neste programa agora este programa esta semana será meu eu vou apresentar e será o maior duelo de loiras da história da televisão universal e a nossa loira disputou o jogo com outra loira Xuxa Meneghel especial semana das crianças Angélica contra Xuxa é com nós é com nós agora quando Angélica precisou se ausentar pra trocar as fraldas de seus babies quem comandou o game foi a nossa parceira Fernanda Lima divirta-se muito eu vou estar me divertindo também no meio das fraldas das mamadeiras vai ser uma diversão pra todo mundo e por duas vezes a gaúcha assumiu com muita competência o nosso programa é isso aí galera agora eu seguro a peteca boa sorte vocês façam muita bagunça enlouquece a Fernanda Lima e não é que a cegonha também resolveu presentear Fernandinha e durante esses meses podemos acompanhar de pertinho a sua gravidez vai com tudo obrigada gente fiquem com Deus tchau na verdade todos que já participaram do videogame sempre serão nossos convidados ilustres mas sem dúvida alguma a pessoa mais importante do programa é você telespectador beijo pra vocês obrigada por ficar 20 de março de 2008 há 25 anos atrás direto do túnel do tempo estreava o programa mais querido da televisão o nosso video show a gente queria homenagear todo mundo que trabalhou que trabalha e que virá a trabalhar porque esse programa não vai parar hoje então pra começar eu vou mostrar tudinho tudinho como se faz de que jeito as pessoas que trabalham nesse programa tão querido e pra isso eu tô aqui no coração do Projac aqui cada programa tem a sua casinha naquele módulo azul por exemplo é onde tem a produção de beleza pura atrás aqui tem o módulo pêssego que tem o Faustão tem o Caldeirão e aqui atrás tem o módulo verde que tem a produção do meu querido video show bom aqui gente video show 25 anos mas olha com corpinho de 15 vamos entrar tchan aqui é a sala da produção essas meninas estão aqui essas duas gracinhas olha Bia e a Bárbara elas ficam ligando o dia inteiro para os atores ficam lá pelo amor de Deus vir aqui gravar não é Bárbara aí as meninas acharam os atores marcaram com eles mas aonde estarão as imagens dos programas e das novelas que os atores fizeram o que você fica catando eu pego as fitas todo dia para separar para a redação das matérias para eles fazerem as fitas é onde tem as imagens e aquela que está falando ali seríssima toma conta do site do video show essa daqui é a nossa assistente te disse me conta o que você está fazendo estou dando uma olhadinha aqui no site no site não no espelho para saber quais são as matérias que estão programadas para a semana que vem esse aqui é o povo da pesquisa o que você está pesquisando me conta estou pesquisando uma matéria da florinda de desejo proibido que quer virar freira você vai mostrar a vagabanda no video show? é a gente vai fazer uma vai relembrar a história a trajetória da vagabanda e seus integrantes na malhação ai eu adorei eu fiz essa malhação bom gente esse povo que está aqui da pesquisa eles não podem errar nada porque pesquisa é uma coisa séria ainda bem né porque já em novela vou até sentar já em novela o papo é outro graças a Deus que é pá minha padrasta a gente pode errar e aliás quando a gente erra o que acontece vai pro falha nossa vamos lá ver? depois de encontrar nossos atores com as calças nas mãos ontem hoje é dia das falhas nossas preferidas pela turminha aqui do video show sim, nós também temos direito e se a cissa quebra o coco e não arrebenta a sapucaia o Tiago Lacerda quebra o pinhão e arrebenta a seriedade da cena que eterna magia esse cara tem daí a nona posição diziam que o Arthur de Pena Jaca era um almofadinho mas nossa falha número 8 desmente isso ele era um almofadão o sétimo lugar do nosso top 10 é uma delícia também esse carro desgovernado vem lá de chocolate com pimenta o número 6 é produção caseira artesanalmente concebido numa matéria nossa Giovanna Antonelli e a chuva de isopor é, tanta falta de defeito assim que fui um dos maiores pecados que existem é rir do tobo dos outros mas esses tabacos do Gianni com Aline Moraes não só faz a gente gargalhar como ainda dá vontade de mostrar pra todos aqui no quinto lugar o quarto colocado foi o campeão em replays aqui na produção do video show esse ano também o coitado do Casa Grande só errou porque a gente pediu então pedimos pra rever ahá eu sabia que vocês estavam mancamunados com o Pedro o video show também tá aqui ah desculpa eu achei que podia ahá agora eu vou tirar tudo com a minha astúcia era pra eu ter falado no ensaio gente ele errou o texto o video show e o segundo lugar foi um presentão e de grego do diretor Denis Carvalho mas que um erro é uma pegadinha das melhores era pra ser o antenor cavalcante mas Tony Ramos veio de Nikos e surpreendeu Glorinha Pires em Paraíso Tropical eu disse que ela não podia entrar desculpe o senhor é antenor cavalcante e olha só se você não esquece o teu olho é fora o nosso segredo ele é elas elas balão 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 muitos psicanalistas teriam um prato cheio com a nossa escolha do primeiro lugar mas as vezes uma falha nossa é só uma falha nossa então pra botar abaixo toda a concorrência o dia em que Miguel Falabella destruiu o video show e ainda hoje Tony Ramos amanhã as 10 melhores falhas nossas dos últimos 25 anos quem é você que você está fazendo aqui você é pau mãe bom aqui está escrito o seguinte gente silêncio gênios pensando é a sala da redação aqui é a parte séria da história entendeu vamos ver como é que eles estão bom se prepare são pessoas seríssimas trabalhando pelo amor de Deus o que você está criando me conta menina é sério o negócio são 25 anos estou escrevendo uma matéria sobre apresentação dos meninos da minissérie que fazem os travecos quem é você eu sou a Silvia a noiva a Silvia a noiva ela é Silvia a noiva olha lá gente vocês estão mostrando ali tem um cowboy meu Deus está tão bonitinha a sala de redação você botou uma poção de fralas nossa meu que eu vi né Guto você errava pouco né Silvia agora tudo isso aqui é capitaneado pelo nosso chefe de redação que é um homem que esse sim trabalha muito não é que é o Richard que está aqui e como é que vocês fazem a pauta assim como é que é essa criação olha a gente o autor escreve o capítulo de novela a gente recebe imediatamente o vídeo show recebe na hora que ele escreve a novela então a gente começa a ler os capítulos e pensar em matérias que tenham relação com os capítulos que vão acontecer daqui a duas três semanas o vídeo show é feito com antecedência então a gente lê capítulo de novela o dia inteiro qual é a matéria que a gente fazia agora comemorando esses 25 anos conta pra mim são os makings mais emocionantes nesses 25 anos nesses 25 anos o vídeo show conferiu de pertinho as gravações de cenas marcantes que rolaram na tela da Globo vale a pena chorar de novo com a reação de Cláudia Raia e Ana Paula Arósio nos bastidores da gravação da cena da morte do filho de Juliana em Terra Nostra mesmo não estando em cena as duas se deixaram levar pelo clima da gravação e caíram no chororô lágrimas também não faltaram quando Carolina Dickman gravou a cena onde sua personagem Camila raspa o cabelo para ganhar a batalha contra a leucemia em Laços de Família para que a atriz entrasse no clima o diretor Ricardo Oddington deixou rolar a música tema da personagem e à medida em que o cabelo de Carolina era cortado todos os presentes no estúdio foram se emocionando junto com ela quem não se lembra da clássica cena do tiroteio em Mulheres Apaixonadas a gravação parou o trânsito e o público presente acompanhou tudo de perto na hora de ser entrevistado Tony Ramos não conteve emoção eu sou grato assim tipo 40 graus aí você pergunta cadê a turma do video show tá no ar condicionado aí eu digo não estão aqui entrevistando as pessoas olha só a câmera do essa aqui é a Bianca que ia comparar vou entrevistar ela também posso gente Bianca 25 anos de video show né você viu desde o início é eu tenho 22 mas você adora esse programa adoro sempre assisti muito essa daqui Bianca sabe o nome dela Patrícia olha tá vendo vou ficar aqui no meio Patrícia você fica aqui fazendo o que aqui no Projac me conta ninguém melhor do que os atores para responder essa pergunta o que eu fico fazendo aqui fala Bianca bom eles ficam entrevistando a gente perguntam sobre as novelas os nossos trabalhos que eles fazem essa equipe trabalha que é uma maravilha e ela entrevista todas as celebridades bonitinho para vocês saberem da vida das celebridades do trabalho das celebridades mas agora a gente vai ver o que essas celebridades fizeram para homenagear os 25 anos do video show olha lá oi video show sabe o que eu quero deixar aqui meu último beijo parabéns felicidade feliz aniversário parabéns video show 25 anos video show 25 anos bodas e prata que beleza hein parabéns 25 anos eu estou a 32 na Globo então eu peguei o video show nascendo queria dar parabéns a toda a equipe do video show não só de agora mas desde o comecinho todo mundo que participou é um programa delicioso para a gente que faz e tenho certeza para quem assiste em casa que fica sabendo das curiosidades das gravações e da história da televisão brasileira o programa que começou a inovar que começou a ficar diferente o programa que começou assim tipo vou trazer alguma coisa diferente vou mostrar uma coisa diferente para o público foi o video show mudou muito cresceu muito ficou mais criativo mais dinâmico é um programa sensacional a gente tem sempre prazer de ver é um painel assim de revisão de vida de trabalho o video show sempre esteve na minha vida eu adoro desde a época do Miguel da Cissa os especiais que mudava de apresentador eu sempre gostei muito do programa acho que tem todas as classes gostam do video show acho que todas as idades curtem o video show e é muito bom que esses 25 anos foi se melhorando cada vez mais sabe eu comecei a gostar do video show porque eu sempre gostei de coisas que fazem assim o making off os bastidores do que é feito eu gosto da variedade de informação também rever certas cenas pra nós que estamos aqui desse lado que somos artistas a gente poder divulgar o nosso trabalho poder falar de uma maneira muito mais aberta o video show deu essa possibilidade pra gente poder pegar o microfone e dizer ok, olha a gente vai fazer isso aquilo não é aquele negócio decoradinho ou tem que ser rápido sabe o video show sempre deu muito tempo pra que a gente pudesse falar mostrar eu acho que divulgar a programação da Globo é bem feito no video show porque não é feito de uma forma didática eu acho que o video show cumpre um pouco esse papel de mostrar os bastidores da televisão como que a gente faz como que dá trabalho fazer os programas que passam na Globo eu acho que tem o que ele vem fazendo já que é acompanhar essas gravações esse início mostrando o bastidor de cada novela de cada programa enfim isso é importante continuar agora eu não posso deixar de cumprimentar o maior mérito desse programa quer dizer são duas pessoas pra mim que tem o maior mérito primeiro é quem bola as matérias tá e segundo a edição a pessoa que fica meses e meses a fio procurando por exemplo todos os beijos não sei o que aí beijo de tudo que é novela desde a década passada eu gosto muito das matérias que eu ouvi do show faz brincando com personagens um personagem perguntando pro outro eu acho isso fabuloso não sei quem é que faz dentro da equipe mas é extraordinário o trabalho de pesquisa maravilhoso o mesmo ator fazendo personagens diferentes um faz uma pergunta o outro responde tem um sentido absoluto então é muito gostoso de ver isso eu estou grávido eu vou ser pai estou me sentindo a maior mãe o que o senhor sugere agora esperar e tomar umas medidas cautelatórias eu vou levar você para o hospital eu acho a edição muito bem feita tem humor no programa tem ritmo tem curiosidades e a gente vê os colegas também pagando cada mico não é só a gente que paga mico mas é muito bom a gente ver também nossos amigos nossos colegas de trabalho pagando mico eu adoro isso então se o video show puder fazer cada vez mais a gente pagando os miquinhos é muito bom mas só no video show a gente só permite isso para o video show você que gostaria de crescer forte, saudável como a banana banana é gostoso e faz crescer gosto de ver os erros meus e dos colegas porque sempre é um momento muito engraçado depois do sofrimento da gente gaguejar morder a língua cair as coisas não funcionam às vezes a gente ri na hora mesmo mas rever isso é o lado infantil que todo ator tem dentro de si isso daí para mim foi uma das coisas mais legais que a televisão quer dizer que a Globo abriu esse espaço que foi através do video show para que a gente pudesse realmente entrar e saber que as pessoas erram que elas são que nem a gente entendeu olha a nossa realmente é maravilhoso você vê que você não é a única atriz que esquece texto né que tem crise de riso de gargalhada não consegue parar de rir quando você vê a novela tudo pronta ou o que seja você acha que as pessoas chegaram ali tudo na ponta da língua ou muitas vezes você acredita que aquilo tudo muita gente acha que aquilo tudo é real aí vem o video show e mostra o cara ali gaguejando errando eu só quero ver a cara do Justino quando ele se der conta que aquelas terras são do culpado do Pelício de Pelício é a minha mãe quando o Proventura tem alguma falha nossa às vezes você tem até o recurso de olhar de novo se divertir como você se divertiu na hora da falha eu apresentei video show durante acho que um ano ou alguma coisa assim e eu me lembro que na época não tinha entrevista e eu fiquei convencendo a equipe que tinha que ter entrevista que era bacana e tal e então um certo dia lá perguntaram vai ter entrevista quem você quer entrevistar ai meus olhinhos brilharam eu falei assim o Zico eu preciso entrevistar o Zico eu era super fã então foi o Zico o meu primeiro entrevistado para o video show Zico grande prazer primeiro em te conhecer que eu sou flamenguista doente fã sua como é que é essa coisa do jogo bonito e do jogo rápido qual que você acha que é a grande tática para a seleção olha para uma competição como um campeonato corrido o jogo bonito ele é é o que tem que ser feito me lembro de uma matéria muito engraçada do video show que fizeram comigo numa gravação eu não sabia nem que estava sendo gravado aquilo no intervalo era se não me engano na viagem e eu estava brincando e eu imitei um cavalo e aí pegaram aquilo e mandavam para lá aquilo fez um sucesso ficou todo mundo gozando da minha cara eu imitando o cavalo então eu quero agradecer e mandar muitos beijos para os diretores todos do video show para todas as pessoas que fazem parte dessa história e fizeram parte muitos deles já saíram mas o video show continua aí se modificando mudando se melhorando para a gente então mais de 25 anos se vocês aguentarem é esse pique porque não é não é brincadeira fazer um programa desse tamanho com essa diversificação de informação e de imagens e claro eu só quero que vocês continuem assim muito sucesso produzindo entretenimento de boa qualidade para todos nós então 25 anos vamos rezar para que tenha mais 100 pela frente mais 125 mais 1.025 parabéns imagina eu daqui a 25 anos aqui mandando parabéns de novo mas é o que eu desejo eu está aqui você está aí e a gente juntinho fazendo matéria eu espero que vocês continuem vendo o video show por mais 25 anos espero estar aqui bem velhinho para falar roda video show fora video show felicidade muitos anos de vida parabéns a vocês todos do video show um abraço um grande beijo sucesso o video show para você foi uma relação de amor mesmo que permanece quer dizer por mais que você não esteja mais hoje fazendo mas é uma relação que você tem até hoje eu tenho certeza que foi o video show que me tornou definitivamente amigo das pessoas hoje muitas emoções com a galera animada de Malhação a quinta tá beleza pura para Edson Celulari e Paulo José nesses 25 anos de video show é bom lembrar que muita coisa é feita aqui em São Paulo com muito orgulho matérias incríveis são produzidas aqui nessa salinha PH meu produtor querido que me acompanha em várias externas sem ela eu não sou nada video show a minha palteira o que você tá fazendo aí o que é isso? eu tô imprimindo a lista de elenco da nova novela Sérgio faz tudo nossa segurança nosso motorista nosso produtor Cleiton Cleiton tá há quanto tempo aqui? tô há 13 anos 13 anos nossa você entrou logo na sequência que São Paulo surgiu na vida de video show depois de um ano em São Paulo eu entrei é o nosso roteirista Silvinha Carvalho minha coordenadora de produção e mãe porque está grávida novamente né Sil esse programa é muito fértil na produção e no ar né no vídeo é verdade Adriana Ferreira dirige todas as matérias do video show aqui em São Paulo Moacir quanto tempo de Rede Globo? 14 anos 14 anos de Rede Globo 28 28 de video show 14 desde que começou com a Renata Seribeli ainda Clebson entrou junto comigo né Clebson aqui no video show muito bem meu câmera o operador de áudio que é o Moa e o Dioguinho não se esconda é o cara que faz a luz porque nesse momento quem está fazendo é o Sérgio só para eu mostrar a equipe aqui né bom gente é isso é uma equipe pequena mas que produz e trabalha muito agora eu volto para o Rio de Janeiro porque eu quero saber onde a Cici está Cici está valeu Sarinha e olha só onde é que eu estou vocês estão ouvindo eu estou aqui vou tentar explicar eu estou aqui no gogó do video show é isso aqui é a sonorização como a palavra diz sonorização é onde se coloca o som do programa e aqui temos o nosso sonoplasta Tuca tudo bem Tuquinha humm saudade que musiquinha que você vai botar hoje para a gente explica como é que é sonorizar primeiro o programa a gente faz toda a parte de colocação de músicas de ruídos e acerto do áudio o que precisar a equalização essas coisas todas e a gravação também com os locutores do programa e aí Renatinha fica aqui no meio de vocês me conta Renata olha que barato o que vocês estão fazendo aqui hoje vai vamos lá Renata primeiro a gente veio ler aqui as matérias que vão ao ar vão ser sonorizadas isso toda noite vocês vêm aqui toda noite estamos gravando bom então agora vocês entenderam que é aqui que se colocam as músicas os ruídos e as vozes do video show é a sonorização bom e agora eu quero que vocês vejam como é que as novelas fazem parte do video show como é que até eu estou nas novelas fazendo parte do video show e como é que é o video show nas novelas é o que a gente vai ver agora vai lá roda a VT há 25 anos no ar nosso programa já está presente na vida ou melhor na televisão de todo mundo e já que a vida real é muito bem representada nas novelas nada mais apropriado que os personagens também se lembrem do aniversariante de hoje agora ninguém mais entra sem crachá viu agora é sem excessos inclusive a equipe do video show vocês viram o pessoal do video show chegou eu sou o cacotibes é video show na parada é até na ficção quando menos se espera nós já estamos lá é tudo tão bem feito que até os nossos queridos fãs são representados com perfeição joy foi convidada para ser repórter num quadro do video show acreditem acreditem alguns são exatamente assim cissa querida você não quer fazer uma entrevista comigo assim a família do álbero o lado humano dela era uma ideia eu acho mas o que acontece marina o material que eu precisava para essa matéria já está bom entendeu marina eles tem outro compromisso a cissa tem outro compromisso no video show aproveitar a oportunidade se der assim uma coisa se der naquela hora que passa feliz aniversário fulano beltrano bota meu nome bota seu nome ligeirinho eu queria ser entrevistada por você no video show era tudo o que eu queria ai como é bom ser famoso falando em fama nem os super notáveis da teledramaturgia estão livres das nossas lentes atenção atenção o video show o André Martins na área bom aqui comigo Marion no Vale essa mulher maravilhosa uma das promotas mais badaladas do Brasil que saia do mundo essa mulher é um espetáculo eu quero fazer uma perguntinha seguinte quais são os três pontos turísticos do Rio de Janeiro que você mais gosta o que importa é que de uma forma ou de outra nós estamos presentes na vida das pessoas e da televisão brasileira por isso que venham mais 25 anos para a gente continuar dando o máximo para levar alegria e entretenimento para cada um de vocês obrigado galera bom gente a gente está numa ilha não é bem essa ilha que vocês conhecem que tem sol coqueiros praia não é uma ilha de adição que é frio mas é tão frio aqui tem que ser frio por causa das máquinas e aqui nessa ilha de adição que a gente junta as matérias do video show e ele fica tudo bonitinho assim ganha corpinho a cabecinha ganha um corpinho inteirinho e ele sai prontinho e é o que vocês veem e aqui olha a Claudinha que é a nossa diretora ela fica aqui editando o programa que vocês veem em casa tão bonitinho ele ganha corpinho aqui né Claudinha me conta como é que é explica aqui pro povo como é que é a edição a edição é feita com carinho porque aqui a gente junta tudo o que toda a equipe fez então assim é o trabalho de uma equipe enorme e assim é uma super responsabilidade mas também feito com super carinho aí aqui tá as matérias que você acompanhou gravação suas cabeças então vamos ver peraí olha só vamos ver uma vamos entender tem duas caras que o autor Agnaldo Silva vem tratando tão vendo aí vai ter que juntar essa cabeça com a matéria e pra gente lembrar algumas matérias maravilhosas que foram editadas nessa ilha de edição vamos lembrar uma que eu adorei Claudinha eu acho que é aquela daquele garoto bonitinho que chama hum ele gente ele Miguelito fala bela hoje é dia de festa aqui na televisão e muito especialmente aqui no video show e a criança tá fazendo 25 anos a mãe sou eu já falei já avisei pari mas como a gente seja um pai né vem procurar papai papaizinho você viu como nosso filho cresceu você é 25 anos ai eu achei tão parecido com você praticamente a nossa idade é ele é filho de todo mundo na verdade porque eu acho que nós conseguimos a gente tava falando isso numa entrevista se há uma coisa que a gente conseguiu no video show foi exatamente isso foi é esse esse falar que vai além da câmera que chega que chega nas pessoas uma vez uma senhora me falou uma coisa que eu nunca me esqueci na rua e falou assim gosto tanto do programa meu filho parece que tá sentado no sofá da minha sala eles resolveram fazer uma homenagem pra mim bom foram 15 anos 15 anos não são 15 dias eu gravei em todos os lugares eu tive todos os cabelos tem aquela matéria maravilhosa que vai mudando o cabelo eu tive gordo tive mago tive seco tive forte saradão tive tudo eu passei tudo no video show eu fui moreno ruivo careca cabeludo era tão bonitinho daqui pra cima agora pra baixo como é que era pra baixo pra baixo era triste às vezes era uma bermuda uma chinela velha a unha parecia um doido de um gavião teve até também aquele quadro maravilhoso falha nossa eu não sei se eu li ou se eu ouvi uma entrevista sua que você dizia que o video show pra você foi uma relação de amor mesmo que permanece quer dizer por mais que você não esteja mais hoje fazendo mas é uma relação que você tem até hoje eu tenho certeza que foi o video show que me tornou definitivamente amigo das pessoas depois então que ele passou a ser diário essa coisa de conversar com as pessoas diariamente no final já estava doido respondia a carta batia a boca com as pessoas Cristina que me contou uma história super legal ela é aqui do Rio mesmo ela disse que foi fazer um teste de psicologia aí perguntaram pra ela o que é que você almeja na vida ela disse eu quero unir o espírito meu espírito com o universo obviamente foi reprovada porque é psicóloga coitada não estava com nada né está agarrada na matéria lá ela se sentia tricotando com palabela ele teve uma ascensão meteórica e continua lá no topo que vai ficar por muitos anos porque tem muito talento Murilo Benício tudo bem? tudo bom acho que a gente sempre tinha uma opinião sempre dava opinião a gente era muito metido a gente era metido demais era impossível apresentar uma cabeça sem dar alguma opinião já tinha uma boca torcida e quando não gostava muito? quando não gostava e todo o assunto era um problema a cara era assim ah, vou ter que apresentar isso aqui? então vamos lá quem sou eu pra criticar a forma de amar de outras pessoas cada um ama do jeito que acha que é bom pra si não é verdade? não tem nada a ver com isso tenho muita saudade de apresentar o programa eu também estou adorando voltar a apresentar bem que você podia eu voltei ah, eu acho que eu vou olha aí, ó quem sabe assim um período pra gente matar a saudade se chorei ou se sofri o importante é que emoções eu vivi aonde eu vou? eu agora passei carnaval na Bahia eu viajo até nos Estados Unidos que ninguém já viu o video show e me perguntam o porquê dessa dessa uma garota que quebra o coco mas não arrebenta essa focada eu até já você vai contar você por favor finalmente se igual isso na verdade era um amigo meu que era meu amigo até hoje você me contou que era sua avó você me falou que era tua avó não, você era de um amigo meu não, que era minha avó então eu inventei eu fiquei euforiado um pouco quarta-feira não para por aí mais agenda cultural com a garota que quebra o coco mas não arrebenta a sapucaia Cissa Guimarães toda mulher que era uma mulher muito danada assim, muito coisa dizia que ela quebrava o coco mas não arrebentava a sapucaia porque é uma arte é você quebrar o coco sem arrebentar a sapucaia então quando a Cissa começou a apresentar eu não sei porquê me lembrei dessa história de vovó da vovó dele e tinha uma camareira nossa que deliciosa a Lurdinha você falava o que da Lurdinha? Lurdinha que está atrás do coqueirinho ninguém sabia o que Lurdinha estava fazendo atrás do coqueirinho um dia eu vou contar no video show tudo o que ela faz atrás do coqueirinho isso é conversa fiada hein gente pelo amor de Deus só uma mulher de Deus a gente não pode esquecer da marca de encerramento de todos os dias que a gente tinha que era quase uma benção para nós um beijo muito carinhoso e até domingo que vem da onde que surgiu o Namastê quase né o Namastê é uma saudação oriental que tem a ver com a divindade com a nossa condição de divino de criaturas divinas né de criaturas únicas raras cada um de nós é uma criação divina única e muito pessoal então sempre me agradou muito o Deus que há em mim saúdo o Deus que há em você então eu comecei a fazer isso porque eu também gostava de dizer coisas sempre gostei de sempre li muito e gostava de dividir exatamente por essa relação de amizade quando eu li uma coisa bonita uma coisa que me agradava eu separava para terminar o programa é dizendo ou uma mensagem ou enfim eu me lembro de coisas muito legais que eu falei de pessoas que me escreveram coisas muito legais motivadas inspiradas por coisas que eu disse por pensamentos e frases que eu disse no final do programa e nós terminamos com o pensamento de George Chapman a ignorância é a mãe da admiração e o namastê ficou isso agora cotó né pois é agora você quer eu fiz uma cirurgia e meu tendão ficou prejudicado então agora o meu namastê está cotó mas está cheio de amor como sempre porque não é claro o coração não está cotó ele está até em formato de coração um beijo muito carinhoso fiquem com Deus eu também vou dizer vou dizer um peraí peraí deixa eu dizer um pensamento que eu adoro que é do Gov Vidal que eu sempre repito porque eu acho lindo lindo de morrer a luz se foi e agora nada mais resta a não ser esperar por um novo sol um novo dia nascido do mistério do tempo e do amor do homem pela luz um beijo muito carinhoso fiquem com Deus até a próxima parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos querida viva daqui a pouco coração de estudante vale a pena ver de novo olá muito boa tarde hoje a gente completa 25 anos num dia olha que fofo e se recordar é viver então recordar 25 anos de falha nossa é morrer né mas ó vou falar pra você é morrer de rir portanto vida longa e próspera esse quadro tão amado até porque a gente vai continuar errando muito porque é errando o que a gente aprende vamos lá gente quero ver os erros de todo mundo é hoje minha gente nessa sexta-feira dia 21 de março de 2008 em pleno programa 4634 nós vamos fazer algo inédito vamos escolher as 10 melhores falhas nossas desses últimos 25 anos agora aí ouvem os tambores porque o banho de erros começa agora com o Marcelo Novaes cantando no chuveiro no número 10 sobe tudo sobe tudo em 9º lugar no ranking dos 10 melhores toda a graça e elegeza de Cláudia Raia em O Quebra Coco não, não é Quebra Nozes não, é Quebra Coco mesmo e o Titi Titi que tá rolando é que o Malu Mader não quis apagar essa ideia e pra não queimar seu filme ficou com a 8ª posição você sabe que ele tava no cinema bem na minha frente e eu não imagine quão grande é o oceano agora imagine a possibilidade de um jet ski atropelar um barco pois é Mariana Chimenez realizou tal façanha no nosso 7º lugar e o 6º melhor erro dos últimos 25 anos você vai ver no pulinho ou melhor no estabaquinho da atriz Cristine Nazaré em Cambalacho infância é uma época que traz as melhores lembranças mas a Debbie que hoje já é uma mocinha crescida não deve ter a menor saudade dessa capotagem sensacional na sua passagem pela turma do Didi 5º lugar Darcisão só podia estar vendo uma barata no teto quando resolveu tirar o sapato com tamanha disposição abaixa a cabeça Renata Sorrar ou o erro o número 4º vai direto num elevador fechado ainda bem que o Marcos Frota em Sassaricando providenciou uma saída criativa na nossa melhor falha número 3 os belíssimos Vera Fischer e Carlos Alberto Ricciel uma praia deserta uma pintura de pôr de sol ou um tombo cinematográfico daí a composição perfeita para a segunda melhor falha nossa das últimas duas décadas e meia é agora o momento mais esperado do dia e não adianta reclamar de marmelada porque apesar do erro ser nosso ele é inesquecível mesmo em primeiro lugar como o melhor falha nossa dos últimos 25 anos nossa querida e fantástica Renata Ciribelli senta porque o leão é manso não se esconde ele percebeu que você está com medo está travado está travado não grime não grime Olha, pode até parecer estranho, viu? Mas a semana com os 25 anos do video show nos bastidores da Globo, vai ter um encerramento assim, com um jeitinho de abertura. Você não entendeu nada, né? Pois eu também não. Vamos assistir esse negócio, perdi nada. Madeira, tinta, muita mão de obra e uma ajudinha dos computadores. Esses são alguns dos ingredientes usados na produção das mais marcantes aberturas da Globo. Nossas cabeças o sol, sobre as nossas cabeças a luz. E desde que o video show se entende por programa, está sempre em cima do lance, revelando os truques produzidos pelo mago Hans Donner e sua equipe. Isso é Brasil. A primeirona a ser exibida por aqui foi a do Fantástico, de 1983. Você se lembra? Bailarinos dançavam em cima de triângulos virtuais. Para produzir esse balé, a equipe gravou diretamente do estádio do Maracanãzinho, no Rio. Nos anos 80, elas eram mais artesanais. Uma que deu a maior trabalheira foi a brilhante entrada da novela Brilhante, onde a produção penou para fazer essa complicada sala de espelhos. E outras tão cascas grossas quanto, como a de Rock Santeiro, que abusou do chroma key, um efeito que sobrepõe uma imagem na outra. No final dela, para colocar os carros na Vitória Régia, a equipe chegou a usar carros reais, mas acabou optando por miniaturas. Nessa mesma época, no horário das sete, tesouras, linhas e agulhas provocavam o maior ti-ti-ti. E todo mundo queria saber como foram realizados os efeitos, como o das canetas que rabiscavam sozinhas. Na verdade, elas tinham sido gravadas de cabeça para baixo e eram puxadas por um imã. Caraca, complexo aí. Fantástico também foi ver a produção da abertura de 87 do Dominical, aquela da Isadora Ribeiro. E olha só como ela passou frio nessa piscininha que tinha até tubarão. Falando nessa abertura, o pessoal confeccionou maquetes de isopor e poliuretano que reproduziram paisagens como o Grand Canyon e a Floresta Amazônica. Nos anos 90, acompanhamos a verdadeira Rainha da Sucata ganhando movimentos humanos. E vimos que os objetos da novela Meu Bem, Meu Mal eram bem maiores que o normal. Isso ajudou a fazer os super detalhes, como no caso do casal refletido em cima da caneta, porque qualquer objeto de tamanho real, ele jamais iria permitir de dar a qualidade perfeita quando uma câmera fecha num detalhe de uma caneta. Nadi, o dono do mundo, Hans Halow para colocar mulheres no globo terrestre na cena clássica do filme O Grande Ditador. E o artista ainda nos mostrou qual seria a opção caso não tivesse conseguido os direitos da fita de Charles Chaplin. Enquanto não tinha essa certeza, fomos procurar um caminho paralelo. Isso dentro da semana final, antes da estreia, em que nós tentamos fazer com o Breno Moroni uma paródia do próprio filme do Charles Chaplin. Em Vamp, a equipe produziu no estúdio cenários grandiosos como pontes e túneis e começou a usar mais a informática, transformando a sombra de um cachorrão na de um ser humano. No fim dos anos 90, o computador virou quase obrigação no trabalho deles. E foi a partir do micro que Maria Fernanda Cândido virou água, pedra e fogo na abertura de A Indomada. Correntes viraram pérolas em força de um desejo e um líquido espesso escorreu pelo mármore virtual de suave veneno. Suave veneno que pode curar ou matar... Essa tecnologia se aperfeiçoou nos anos 2000. Com o Gaúga, vimos uma animação que não está no gibi. Ele, na verdade, ficou aqui dentro. O edifício é parado para escanear ele em tamanho maior, porque a câmera começa aqui dentro e vai abrindo. Outra bem animada foi a de Um Anjo Caiu do Céu. E graças ao video show, você viu a versão da abertura sem a caricatura dos atores. Mas o computador não engoliu a nossa era por completo. A simplicidade marcou presença na abertura de Presença de Anitta com Mel Lisboa e Uma Casa de Bonecas. Beijo. Titeriteiros conduziram uma marionete em As Filhas da Mãe. Uma segura cartola que permite que depois a outra mão dele, que ele está ainda fixando, está sem mão aqui, que vai depois colocar a letra aqui dentro. Alô, 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 alô. É da terra do anjo. Em Uclone, um selim de bicicleta fez o corpo do modelo rodar e espelhos produziram a clonagem do saradão. Usamos um efeito de espelho mesmo. Usamos um espelho e prendemos um espelho na televisão para ver o resultado já no estúdio. Ano passado, a rapaziada suou a camisa para produzir essas trucentas casinhas na favela de duas caras. É impressionante como é que geram caixinhas até aquela coisinha das latinhas de bebida viram cadeiras. Caramba, quanto trabalho que dá fazer essas aberturas, hein? Mas depois de tanta relação, o resultado no ar compensa. Afinal, ficamos meses olhando essas verdadeiras obras de arte que ficam para sempre gravadas na nossa memória. Vamos combinar que essa nossa semana comemorativa de 25 anos está uma maravilha, não é não? Nota 10. Por isso, nós vamos voltar até a década de 90. Há tempo de pegar a Débora Seco, correndo na hora do recreio, começando a ficar descolada na profissão. Aí, Debbie, quero te ver. Nosso arquivo de fitas é a prova de que alguns atores nasceram para brilhar nas telinhas desde cedo. Relembrando a Débora Seco no início da sua carreira, lá em 1995, chegamos à conclusão que essa gata só podia mesmo ser atriz. Olha só a desenvoltura da moça com as câmeras no meio do colégio, colocando o video show por dentro de tudo. Aqui que é a cantina do colégio, onde a gente faz o nosso lanche depois de quatro tempos. Ela, sim, era uma típica garota de 16 anos, sempre em volta das amigas e de olho nos gatinhos. Eu, por exemplo, aqui tenho bem mais amigas meninas do que meninas. Eu acho que quase não tem amigo menino aqui. E os meninos têm mais amigos meninos, que jogam futebol, essas coisas, na hora do recreio. Então fica meio separado. Mas isso não impede das meninas olharem para os meninos e os meninos olharem para os meninos. E nessa correria toda de colégio, a moça ainda tinha compromisso com a novela A Próxima Vítima, seu terceiro trabalho aqui na Globo. A carga horária da gravação da novela é uma carga muito grande. A gente grava todos os dias de manhã. E quando não se grava de manhã, se grava de noite e está de madrugada. E eu falto muito colégio. Mas eu acho que não é isso que vai me prejudicar. Eu acho que se eu quiser mesmo passar de ano, eu vou ter que estudar em casa. Vou vir aqui fazer as provas do segundo chamado. Vou ter que ralar pra caramba. As pessoas quando me veem passar falam Socorro, né? Tipo, eu fico meio sem graça, continuo andando. É uma gíria paulista. Porque em São Paulo já pegou outro dia. Eu estava em São Paulo e todas as pessoas na rua já estão dizendo socorro. Socorro, né, Tonico? Você já me fez essa pergunta dez vezes? Débora mal sabia a carreira brilhante que estava por vir. Quem diria que essa garotinha iria se transformar numa ninfeta, vampira, manicure, freira, mocinha do século XVIII, entre tantos outros personagens. Afinal, essa aí não brinca em serviço há muito tempo. Me dê de presente o seu bis, no dia nascer feliz, no dia nascer feliz. Uma galera com a maior disposição, hoje em Malhação. Nesta semana. Sabadão animado para Vladimir Brista e Daniel Hertal. Domingo comemoram Flávio Baurac e Berta Loran. Pois é, e seguindo a tradição de grandes duplas da telinha, como Shazam e Xerife. Gente, Tarcizão, Mera e a Grande Gloria Menezes. Miguelito e Cissa. Eu acho que o André e a Angélica dão um show, sabia? Seja parodiando as novelas ou recriando as cenas clássicas da televisão, ou então apenas pagando uns miquinhos assim básicos. Realmente, está aí uma parceria que, onde vai e o que faz, atrai a atenção de todos. Aí, Jorge, oraste by night hoje, contando com esses dois convidados maravilhosos. Gente, maravilhosa é a televisão. Ai, que legal. A gente já está feliz aqui. Seja relembrando momentos mágicos da televisão. Droga. Tenho que achar logo essa Angela, filha da Abigail. Fiquei de chegar em Nova Iguaçu para achar uma babá para a menina. E aí? Já consertou essa jossa? Olha, está difícil, viu? Está difícil. Seja recriando as aberturas clássicas de novelas. Posso até falar com Deus. De noite minha oração. E caminhar por entre nuvens feitas de algodão. Ou seja, no seu encontro anual no video show retrô, onde não deixam pedra sobre pedra da programação do momento. Porque graças fazem bom o jogo doido. Ai, que exagerado. Não importa a ocasião. Quando essa dupla dinâmica do humor se reúne, é certeza de boas risadas nessa terra nostra, que é o video show. Eu nunca te vi antes. Por que você viajava presa lá embaixo? Minha mamãe passava malha no começo do viagem. É, tudo estava malha, mas hoje o mal está calmo. E eles não têm respeito. Vão atrás de um marco da TV brasileira como o Rock Santeiro e simplesmente aprontam com as boas lembranças ao reviverem papéis imortais como o da viúva porcina. Já Jorge Amado, onde quer que esteja, deve ter amado muito essa nova encarnação de Dona Loura e seu único marido. Bom, se não amou, pelo menos riu muito. Ora, Vadinho, deixe disso. Olha, eu sei que eu não estou em condições de exigir nada, mas me diga uma coisa. De quem você gosta? De mim, Vadinho? Ou da posição inventada do dinheiro que eu não tenho? Não tem vergonha de nada a Loura e o Moreno, o que se confirma mais ainda com a recriação da abertura da novela Locomotivas, onde a todo vapor André soltou a franga e ao lado de Bruno Garcia pintou o sete e a pobre D'Angélica. Um nocaute a essa parceria e que não perde nadinha de sua irreverência, mesmo nas suas versões clonadas. É aí que eles demonstram que aceitam participar de tamanhas palhaçadas somente por amor ao programa. Somente por amor. E você, me usando. Você foi lá porque quis, Lucas. Você não presta, Jade. Você não vale nada. Você não presta. E quando o casal Video Show acha que precisa de reforço, eles não hesitam em convidar para brincadeira os atores originais da cena. E aí, cala a boca. Ou melhor, cabocla. Ai, amanhã aqui a gente tira o leite e bebe na hora. Então esse leite daqui tem um sabor todo especial, né? É, deve de ter. Como ela se chama? A vaca? É... Mimosa manhosa. E como Dedé e Angel sempre tiveram vontade de participar dos grandes duelos verbais de Renato Mendes e Laura em celebridade, deram uma de penetras e invadiram a memorável cena do colchonete. Uma champanhe. Mas chique mesmo, só quando eles visitaram a Luxus de Cobras e Lagartos no Video Show Retro, não só pela Luxus propriamente dita, mas por quem os recebeu. Se essa imigração indesejada fosse na América, eles certamente já estariam deportados. E nesse aniversário de duas décadas e meia de programa, nada mais justo que parabenizar e agradecer a Andrezinho Marques e Angélica pelos serviços prestados e micos pagos. São muitos anos dançando conforme manda a música do nosso querido Video Show. Continue com essa força, não pare. Não pare até conseguir tudinho. Continue com essa força, não pare. Não pare até conseguir tudinho. Continue com essa força, não pare. Não pare até conseguir tudinho. Nascido e criado nos anos 80, o Video Show viu nascer toda uma geração de músicos e bandas de rock. De lá pra cá, acompanhou tendências e conversou com representantes dos mais variados estilos. Então, por favor, aumenta aí, que isso aí é Video Show 25 anos! Quem pensa que o arquivo do Video Show é recheado só de pérolas da teledramaturgia, tá muito enganado. Nesses 25 anos, o nosso programa acompanhou de pertinho os shows, gravações de discos, de videoclipes e também encontros memoráveis dos principais nomes da música brasileira e também internacional. Eu vou falar com uma das cantoras mais queridas no Brasil, a italiana Laura Pausini. Italiana brasileira, metal, metal. Brava! Muito bem! Sim, porque eu fico com uma grande felicidade dentro de mim de pensar que tenho uma coisa muito especial com a gente de Brasil. Nossas repórteres dançaram conforme a música e foram saber, tim-tim por tim-tim, do que estava rolando no universo musical. Quais são os primeiros passos de vocês num dia de show como esse? Bom, normalmente a gente passa som primeiro, né? Depois a gente se arruma. Começou a me arrumar só na hora do show, né? Se a parte homem, ele sempre se dá bem nessa hora. Sempre se dá bem nessa hora. Eu fico logo umas duas horas e ele fica logo uns 20 minutos. Por isso que eu falo, se puder escolher, nasce homem. Não tem, é muito mais fácil. Seja nos bastidores de um mega show estrangeiro ou no recolhimento de um estúdio, lá estava a nossa equipe registrando cada acorde que era tocado. Nosso programa é festeiro por natureza e não resiste a um bom agito. Tá, 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 tá arrastando toda a massa. Tá, 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 tá balançando o chão da praça. Essa é muito boa. Tá todo mundo arrepiado. Falou que tem festa, a gente dá um jeitinho de entrar. No fim do ano passado, a banda The Police passou por aqui e lá fomos nós. Porque o video show, é óbvio, não ia ficar fora desse evento, né? Temos 140 mil mãos. Me mostrem suas mãos. Já virou uma tradição. Todo fim de ano, é hora de vestir uma roupa branca e comemorar o Réveillon lá no Show da Virada, junto com os artistas mais amados pelo público. Daqui a pouco eu vou subir no palco e vou extravasar. O video show sempre arranjou um tempinho pra dar uma parada na estação mais animada da TV, a Estação Globo. Eu tô aqui no palco da Estação Globo com essa galera animadíssima, à espera da grande anfitriã, minha amiga querida Ivete Sangalo. É lá que a gente bate um papinho com a nossa comadre, Ivete Sangalo. Tudo de bom pra vocês, muita saúde, paz. E ó, família que dá certo. Tem que cuidar da família, aqui é o exemplo. E dos amigos. Tudo de bom, saúde, paz e amor. Pra você também. É isso que eu ia falar, eu vou abraçar os meus queridos aqui. O Criança Esperança sempre foi o palco de grandes atrações musicais. Além de ajudar a divulgar essa iniciativa tão importante pras crianças brasileiras, o nosso programa também mostra o burburinho que rola nos bastidores antes dos shows. Vocês que assistiram aos shows do Criança Esperança no último final de semana, a partir de agora vão conferir tudo o que aconteceu nos bastidores desse grande show de solidariedade. Setembro é época do video show arrumar as malas, carimbar o passaporte e conferir o gingado brasileiro que acontece lá em Nova York. Esse ano tem Sandy Júnior, Leonardo, Calypso, Fagner e Babá do Novo. O vídeo show é claro, tá aqui pra saber tudo o que vai rolar nos bastidores e aqui do palco. Vamos lá. É através do Brazilian Day que o tio Sam conhece a nossa batucada. Trazer um pouquinho do país aí pra essas pessoas que estão aqui batalhando e tal. Matar a saudade, né, que eles têm do Brasil. É a música verde e amarela fazendo todo mundo pular. Não dá pra imaginar uma novela sem música. É por isso que o vídeo show criou o quadro Segue a Trilha. A gente só tinha que falar com o Jota Quest. Vocês têm várias músicas em trilhas aí da TV Globo, né? É, de algum tempo pra cá a gente começou a ser agraciado aí com, né, alguns personagens bacanas e tal. Os artistas que estão sempre cantando os romances das personagens são convocados pra relembrar cada sucesso que tocou na telinha. E a gente, é claro, canta junto. Olha só, se tem uma banda que não poderia ficar de fora do Segue a Trilha, essa banda é o Roupa Nossa. A cantoria também rolava solta lá no programa Fama. O vídeo show foi atrás e mostrou tudo. Uma curiosidade nossa. Nos intervalos dá tempo de lá, dá beijinho, dá de mamar ou não? Não, não, eu já me despedia, tipo assim, rola uma despedida, gente. Eu cheguei e falei, gente, mamãe tá indo, não sei o que, aí saí, vi, e aí vem as informações, nos intervalos vem a informação. Joaquim agora trocou a fralda, Joaquim agora tá dormindo, Joaquim agora acordou. Quando o assunto é o rei ou a rainha, o nosso programa faz questão de participar. Eu sempre que faço uma música, eu sempre imagino o clipe, né, como poderia ser feito. E, logicamente, imagino com quem eu gostaria de fazer, entende? E imediatamente eu pensei na Adriana, sabe? É, porque, sei que você vai perguntar por quê, então já respondo. Porque eu queria uma pessoa, uma mulher muito bonita, uma atriz muito talentosa. E, assim, que tem essa beleza dela, assim, essa... Nossa, e agora, Adriana? E agora? Vossa Majestade, o rei Roberto Carlos, é sempre uma figura muito bem-vinda no nosso humilde programa. Eu sei que jornalista não deve misturar as coisas, Roberto, mas já que ele não tem ninguém vendo, eu quero meu autógrafo também. Porque a coletiva do rei tem que ter autógrafo. Quantos você já deu pra toda a imprensa? Ah, uma porção. A rainha dos baixinhos também já é praticamente sócia do video show. Eu fiquei muito emocionada ver você com a Sasha no palco. Não é lindo. Ah, não tava a coisa mais gostosa, gente? O que você sentiu? Eu acho que o teu coração deve ter pulado. Ah, um caderno lua de cristal, ela é meu sonho, né? O nosso programa promoveu encontros com os representantes do rock nacional que ficaram pra história. Ela não olha pra mim, atrás dessa lente tem um cara legal. Me dê de presente o seu bis, no dia nascer feliz. No dia nascer feliz. O que é? Todo mundo. No nosso baú também tem imagens daqueles que deixaram saudades. Meu ídolo é o Cazuza e eu gostaria que ele me dissesse o que é que faz ele feliz. E aí, Cazuza, o que é que te faz feliz? Olha, o que me faz mais feliz é estar em paz comigo mesmo. Estar tranquilo, estar fazendo as coisas que eu gosto, junto com as pessoas que gostam de mim, com meus amigos, enfim. Como todo mundo. Esses 25 anos foram mesmo muito proveitosos. A gente cantou, dançou, se emocionou. Você é todo meu cabelo no vídeo show. Sempre ao som de uma boa música. Quero que você me aqueça nesse inverno. E que tudo mais vá pro inferno. Ali na tela, mantei casa na favela, desfilava com a danzela. Que beleza de mulher ela ia. Eu só quero te dizer, vídeo show, que eu te amo. Felicidades. Obrigado, meu amor. Obrigado. Pode entrar, pode entrar, que tem outra felicidade. Tudo de bom. A sorte é que a arma estava torta. Passou e derrubou o judeu de Senaquem e se salvou. E agora eu fiquei macho, tá bom? Maria, Mãe do Filho de Deus. Hoje na Sessão da Tarde. E agora eu fiquei macho, tá bom? E agora eu fiquei macho, tá bom?